Oi, boa noite! Boa noite. É, muito bom, né? Gente, começando mais o podcast, que eu espero que o Rick suba pro YouTube, porque teve um que ele não subiu e a gente ficou passando vergonha. Reclamando. É, reclamando, Rick. E aí? Qual que vai ser a tua? Eu acho que tem outras. Pra que nesse... Tem outras, tem outras. Tem outras quem? Outras... Acho que ele tá cuidando de outras. Eu também acho. Vamos investigar. Tá tendo... Também tem outra Aicha na tua vida, Rick? Aicha já tá lá assim, ó. Entra na minha, tá... É, sabe que é, mas aí não é Aixas. É a certeza. Ai, ai, ai. Com esse clima caótico que a gente começa. Fernanda, vamos lá. O Fernando até vai reclamando pra mim que a gente tem que explicar pra vocês o que é energia feminina. Então a gente vai pedir pra Fernanda, que é a nossa gestora de energia feminina. Gestora de mulheres despolarizadas. Gestora das mulheres que querem matar todo mundo. Fala o que é energia feminina. Vamos lá, Fernanda. Começa. Dá água aí, faz um favor. Gente, vamos lá. Energia feminina. Joga. É aqui. Vamos começar explicando, né? Tem energia feminina, masculina? O que que acontece? Todo mundo tem as duas? Todo mundo tem as duas. O mundo, ele é dual. Certo? Então a gente tem o sol e a lua. A gente tem a água e a terra. A gente tem o feminino e o masculino. Certo? Porque eles são complementares e os dois são super necessários. E a energia feminina e a masculina, ela sim está nas duas pessoas. Amém. O ponto é que, fisiologicamente, quando a gente fala até de hormônios, né? A mulher, ela tem o estrogênio. O homem tem a testosterona. Aliás, os dois tem os dois. Mas em diferentes quantidades. Dez vezes mais de diferença. No caso, como eu tomo, né? Eu tenho mais. Mas é, enfim. Não, mas ainda assim, por você ter um útero, você funciona de uma maneira diferente. Você tem um corpo diferente. Então, é isso que muda bastante na gente. Então, a energia feminina é a energia do nutrir. É a energia do acolher, receber. É o cuidado, é a doçura, é o multiplicar. Por conta do próprio útero gerir a criança, trazer. Então, assim, a feminilidade, ela está ligada com essa coisa. Tipo, as mesmas características mentais da mulher, está ligada com as mesmas características físicas com a questão da... Exato. Porque, por exemplo, se você ver... Aí já entrando em energia negativa, tudo bom? Masculina. O terreiro é mais tático. Sei lá, acho que o inconsciente falou que... Desculpa. Não, porque... De maneira alguma, a gente ama os homens. Os bons. É isso aí. Todos os seres humanos, né? Todo mundo pode evoluir. Então, a energia masculina, você... Quando você veio pro corpo do homem, ele tem o peito maior, mais largo, justamente, que remete a... Proteção. Exato. Proteção, cuidado, a luta, ao ir, ao fazer, ao antecipar as necessidades. E olha só que engraçado, quando a pessoa tem uma ferida de controlador, a mulher, ela pega, que é o rígido, a mulher, ela tem o quadril mais largo e o homem, o peito mais largo, que é onde, se você pensar no negócio da estética ali, é onde a mulher chama mais atenção no quadril e o homem, onde chama a atenção mais no tórax, no peito. Sim. E é onde a ferida de controlador, que é a ferida de traição, que é a ferida da pessoa, que é a ferida sexual. Está. Entende? E quanto maior... Por que a questão do quadril? Porque quanto maior o quadril, né? E maiores seios da mulher, por que chama tanta atenção? Porque no inconsciente, o homem, ele já... Pra ele, significa, cara, ela pode ter filhos, ela pode... A zanca larga, lembra que a avó falava? Essa aí é boa de parió, a zanca larga. Isso. Por conta do quadril largo, entende? Então, o homem também, quanto maior o peitoral e mais elevado, por isso, né? O peitinho de pão. Mas ele vai chamar atenção, porque mais inconscientemente a mulher vai falar assim, esse cara pode me proteger. Bom, então é com esse corte, com esse corte, com essa introdução que a gente começa para o podcast de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais para vocês sobre desmistificar, eu acho que a gente pode desmistificar um pouco da energia feminina e da energia masculina e trazer algumas problemáticas disso na vida da gente, tanto com conceitos que as pessoas inventam, né? E elas vendem na internet, quanto com coisas que realmente fazem sentido e que a gente precisa botar em prática. Exatamente. Exatamente. Bom, é... Algo que a gente estava falando hoje, tirou a Karina bastante... Me tirou do eixo. Porque assim, vamos lá. A minha mãe tem 60 anos de idade, né? E eu sempre senti muito na pele dela esse problema com a idade dela. Ela fala que aceita bem, mas ela não aceita bem. E aí eu penso que assim, porra, todo mundo sabe de uma mulher, né? Você não é filho de chucadeira, inferno. E por que que você não olha para a sua mãe... E olha que loucura. Por que que você não olha para a sua mãe e respeita a idade dela, assim como você olha para outras mulheres? Porque não é diferente, cara. O mesmo... O mesmo... O mesmo... Como é que a gente fala? A mesma ofensa que você está apontando para a mulher da frente, você está apontando para a sua mãe do lado. Porque ela também é uma mulher mais velha. Então quando os homens falam de mulheres mais velhas, eles estão falando também da mãe deles. E aí o que acontece? O homem com a mãe ferida, com o feminino ferido, ele não tem sucesso. E aí é um bando de cara que tem dinheiro às vezes, mas não tem prosperidade, não tem a abundância, não tem o sucesso. Que é provido da mulher. Exato. Da mãe. Cara, uma das primeiras coisas quando você sai num encontro, num date, para você se perguntar e atentar, é como o cara fala sobre a mãe. Exatamente. Que aí você vai conseguir ver duas coisas, tá? A forma como ele fala e trata a mãe é a forma como ele vai fazer com você, porque é a referência de feminino que ele tem. assim, tanto que muitas vezes o homem, ele justamente busca a mãe, porque a mulher que ele conhece, a mãe no sentido assim, às vezes até o formato de corpo, o jeito de ser, porque é o que ele tem como imagem desde sempre de mulher. Entende? Então, é a mulher que ele sabe lidar. Exato. Entende? Então assim, se ele fala mal, por exemplo, da mãe, se ele, aí você consegue ver, se ele fala mal, ele tem esse feminino ferido. Ou ele fala assim, ah, minha mãe é, ah. Ou a outra ponta também é de muita atenção. Então, se ele vira e fala assim, ah, minha mãe é tudo pra mim, minha razão de vida. Também não. Por quê? Porque é aquele filho, aquele mimadinho, aquele fraco, que ele precisa estar debaixo da saia dela. Assim como ele fala do pai dele. Sim. E aí, quando, aí, nessa linha ainda de feminino, uma das primeiras coisas que você precisa perguntar é, e perceber é como ele fala da ex. Por que se ele chamar ela de louca, você é a próxima? Porque assim, a gente repete padrão. Né? A gente repete padrão. Mas voltando aqui, é muito legal. Nossa, eu vou um corte muito bom, eu não vou repetir, mas eu vou tentar explicar o que ele fez, só que o meu pensamento é muito mais inteligente. Eu tenho muito mais... Eu tenho muito mais... Pra explicar. É, vamos lá. Por que que uma pessoa não se conecta com a outra é porque elas não têm química? Por que que, assim, às vezes sai com o cara... Pelo menos comigo isso acontece muito. Eu saio com o cara, mas eu falo, nada a ver, né? Nada a ver, esse caralho, pô. Aí às vezes eu saio com o cara, caralho, fodeu, hein? Fodeu aqui, hein? Mas a mulher que tem a necessidade de aprovação, qualquer cara é tipo, fodeu aqui, hein? Porque ela tem o ego ferido. O ego machucado. Falta de autoestima. Falta de amor próprio. Olha aí que louco. Então, quando a pessoa fala que ela não é seletiva, que não precisa disso, que isso é mimimi. É porque ela, na realidade, aceita todo mundo. Exato. E não, quanto mais você se conhece, mais você se empodera, sabe do seu valor, cara, menos pessoas você vai se encontrar estando de acordo com você. E aí que entra o X da questão. Nós ainda somos animais vivendo em um mundo de tecnologia. Só que eu, Carina Animal, me conecto com outro cara que tem a mesma espécie que eu. Você consegue entender? É muito louco isso, né? Mas vamos lá. A minha espécie, a minha comunidade que eu fui criada, tem uma visão de uma história, uma ancestralidade de uma visão. A hora que eu encontro um cara com o mesmo tipo de história, eu já tenho um ponto de conexão com ele. Então, tipo, esse cara teve uma mãe forte, eu tive uma mãe forte. Esse cara teve um pai mais quieto, eu tinha um pai mais quieto. Esse cara, por isso que a gente fala que conecta tanto ou o cara procura a mãe na mulher. Porque realmente é a história que ele entende. Aí, beleza. Aí, se o cara fala assim, ah, eu quero, os pais dele eram, a minha família, por exemplo, a minha mãe não casou e teve marido, blá, blá, blá. Mas todos os meus tios casaram, tiveram filhos e tinham famílias estruturadas. Então, eu tenho essa visão de família estruturada. Minha mãe não teve, mas eu vivi e fui criada nesse meio. Só a minha mãe que não. Então, assim, eu entendo disso. Eu entendo de família, pra mim, é um valor que eu neguei por muito tempo, por achar que eu era fraca porque era uma família. Porque a gente tem isso, né? Também. Aí, vamos lá. Esse mesmo cara, ele vai se conectar contigo porque a história de vocês de vida é parecida. Aí entra a questão da... Como é que a gente chama? A questão do desejo. Do desejo... Né? Se vocês ficam e não tem nada que conecte vocês quimicamente... E aí, eu falo de pele, eu falo de... Cara, de hormônios que vocês... E atratividade, né? É. Atratividade. De novo, o que a Fernanda falou. Tipo, o corpo da mulher. Por exemplo, se a gente vai... E aí, tem aquela coisa de... Não vou entrar nesse assunto agora, mas eu falo. E aí, o que acontece? Tem dois pontos de conexão. Né? Desejo. Química. E a história. Esses dois, eles duram bastante tempo numa história entre duas pessoas. Se vocês tiverem esses dois pontos de conexão, vocês vão daqui até três, quatro meses. Aí, nos três, quatro meses, já começa a querer realmente pensar no futuro. Ah, não, mas tem gente que decide do dia pra noite. É, gente desequilibrada é assim mesmo. Agora, passou um tempo. Se vocês não têm conceitos e visão de futuro igual, acabou o relacionamento. Uma coisa que mais acaba o relacionamento das pessoas, que estão há anos juntas também, e há pouco tempo juntos, é a visão de futuro. E aí, é isso. Como também, se não tiver a química, também acaba. E se vocês não tiverem histórias parecidas, também acaba. Por isso que não é tão simples um relacionamento que, tipo, dura anos. São três coisas extremamente importantes. Você tem que encontrar uma pessoa que tem a mesma história que você, que tem química e tem visão de futuro junto. E tem o mesmo ritmo. Porque, assim, as pessoas ficam muito, ah, achar o amor da minha vida. Achar o amor da minha vida. Gente, bom, dependendo da sua crença, mas, basicamente, o que que acontece? Fala-se sobre a alma gênera e tudo mais. Cara, você vai estar... As duas pessoas se juntam, né? E elas têm aqui o ponto de história, elas têm a atratividade, beleza. Aí elas começam aqui a trajetória. Aí, beleza. Elas estão olhando pro mesmo, tal, tal, tal. E a paixão dura dois anos. Então, isso que a gente tá passando aqui pra vocês é a paixão. Tipo, nossa, vamos lá. Só que, às vezes, se você também, se você não tem visão de futuro, já cai por terra muita coisa. Sim, porque o que que acontece? Começa aqui os dois. Começa aqui os dois. E aí, estão no mesmo ritmo. Desenvolvimento, crescimento, olhando pra essas coisas. Aí, ok. Dá uma descolada, os interesses, não, 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 não. Beleza. Aí, pode ser que se encontre de novo. Por quê? Tá tendo alinhamento. Se você não tiver alinhamento, tem tudo isso, esquece. O mesmo ritmo de desenvolvimento. Aí, por exemplo, às vezes, a mulher, ela vai desenvolvendo, ou até o cara vai desenvolvendo. E, assim, deixa de fazer sentido. Por isso que eu sou contra essa questão de amor da vida. Um único. Porque você, principalmente a mulher, ela tem um milhão, por ser cíclica, ela tem várias versões nela mesma. Né, Riqui? E o homem ou a mulher, pegando ali, falando, vou me desenvolver. E o outro, falando que não, resistindo, não tem como. Vira âncora, âncora a gente corta, se a gente quer crescer. Se a gente quer voar. Exatamente. E aí, é isso que eu falo. Então, eu sou, eu já, diferente da Fernanda, eu super acredito no amor eterno. Tipo, eu acredito que sim, que duas pessoas tenham, eu sou essa pessoa. Talvez por ter visto isso muito na minha, na minha, na minha, eu sempre vi isso muito bem. Só que também, é uma coisa que eu concordo com ela. Mano, se não tá fazendo sentido, não tem que trabalhar junto. Né? Dá pra sentar, dá pra alinhar? Top. Não dá, meu, cada um pro seu lado. Entende? Mas é aquela coisa, quando um não quer, dois não brigam. E é isso que a gente não entende, né? Na verdade, é o medo de ficar sozinha, né? Então, é porque na realidade não existe só apenas uma alma, gêmea. São onze, né? Não sei dizer exatamente. Cinquenta e duas, caralho, dá pra... Opa. Você entende? Dá pra sentar em cinquenta e duas pessoas que tu gosta, viado. Porque assim, hoje, por exemplo, a Karina de hoje, ela vai ter uma pessoa que vai ter um match super com ela, certo? Total. Balançou, né? Pensou alguém, né? Tô moreno. Aí, beleza. E aí, nessa pessoa, imagina aqui, a Karina vira e fala assim, cara, meu show, o cara também, certo? É isso, vamos pra cima, vamos pra cima. Só que em determinado momento, o que que acontece? Principalmente quando a gente tá imerso em desenvolvimento, e quer melhorar, e quer fazer resultado, e quer performar, você tá em desenvolvimento todo o tempo. É. E aí, pode ser que haja um desencontro aí. E é por isso que é tão importante a gente ter esse alinhamento do começo do relacionamento. Aí, às vezes, a pessoa sai com... Aí, cara, eu recebo, assim, diariamente, diariamente, nas caixinhas de perguntas... Mano, eu falo assim, ó, o que que eu gosto do Tarot? Eu gosto do Tarot porque ele vai te prever do que tem dentro de você que precisa ser arrumado pra que você alcance aquilo que você deseja. Por exemplo, ah, eu quero ficar com o Vitor. Sei quem é o Vitor, mas não deve... Eu quero ficar com o Kevin. Não vou pegar o nome Vitor, que eu tô meio enjoada desse nome hoje. Vou pegar o nome Vitor, que eu tô meio enjoada desse nome hoje. Eu e o Kevin funcionamos agora, mas daqui a um tempo, pode ser que não, né? Por quê? Por culpa minha ou por culpa do Kevin? Talvez por culpa... Quando é por culpa do Kevin, numa tiragem de Tarot, você já consegue ver. Olha, vocês vão ficar um tempo junto, mas depois não vai dar certo porque o Kevin tal. Se é você e você quer muito ficar com o Kevin, faz muito sentido, aparecer pra mim ali na mesa que faz muito sentido, eu vou falar, olha, você até tem chance de ficar com o Kevin, mas como você é muito inseguro, o Kevin não vai ficar com você. Ah, e o que a gente faz quando a gente descobre isso no Tarot? A gente trata dentro da mentoria, né? Porque o Kevin pode ser uma boa opção. Exato. Então, essa é a questão que eu gosto do Tarot. Porque ele não é um adivinhatório, ele é um... Sinalizador. Um sinalizador do teu inconsciente, do que tá aqui dentro e do que precisa ser mudado e melhorado. É, e por isso que nossa mentoria, ela é tão completa também. Porque, às vezes, a gente traz informações super pesadas, densas de lidar, só que é aquilo. A gente não só joga o problema, a gente trata, a gente resolve, entende? Porque, justamente isso, a gente vem com outras tantas técnicas que somam a ciência e a espiritualidade, pra que a gente possa resolver. É, isso é muito bom tu trazer, Fê. E a gente, vou ressaltar aqui, que é o quê? Esses dias eu tava explicando pra uma menina... A gente fez um atendimento com a Aline, vamos lá. Eu abri o Tarot pra ela, pra entender qual era a crença dela de dinheiro. Lembra? E a gente conseguiu consertar. Porque, a partir do momento que você entende qual é a dinâmica que você repete dentro de um padrão de comportamento, você consegue alterar. Se você não entende qual é a dinâmica, você fica, tipo, no automático, você continua nela. E aí, às vezes, a gente, por exemplo, eu, hoje em dia, já consigo captar algumas das minhas crenças no meu dia a dia. Mas, antigamente, pra mim, era muito normal ter medo de ficar sem dinheiro. Sim, porque é algo frequente. Exato. E aí, de repente, eu comecei a falar, não, mas peraí, cara. Peraí que aí eu comecei a me desenvolver, comecei a me constalar. Falei, não, peraí, mas aí se ainda tem essa crença é porque tem algo lá dentro. E aí, obviamente, que a gente vai procurando desenvolvimento, né? Aí as pessoas falam assim, ah, eu vou fazer um encontro com vocês. Meu, a gente vai te trazer clareza do que você precisa pra aquele momento. E é te entregue naquele momento isso. Sim, porque qual é o ponto sobre isso? Que a gente fala bastante de desenvolvimento, né? Por que me desenvolver? Ah, mas tá tão bom assim. Não, acho que eu não tenho que desenvolver nada. Entenda que a pessoa que você é hoje só é capaz de gerar os resultados que você tem hoje. Se você quer mais, você precisa investir e se desenvolver mais. Trabalhar suas traumas, crenças, bloqueios, em todas as áreas. Você entende? Você quer um relacionamento que, ah, não, tá bom assim, tá? Você não quer evoluir? Você não quer que fique mais gostoso? Que fique mais legal? Você não quer ganhar mais dinheiro? E aí que entra... Pode terminar. É isso? Ah, tá. E aí que... Não, perdi a lindinha. Desculpa, amiga, eu tento tomar cuidado. E aí que entra... Mas vai pegar agora de novo. E aí que entra a questão do entrar... Às vezes as pessoas se separam por monotonia. Exato. Ou falta de alinhamento. Por quê? É isso que eu ia te falar. Casamento... Ah, não, eu acredito em amor porque eu vi muito sobre isso, certo? Quantos relacionamentos você viu que as pessoas eram realmente felizes? Pouquíssimos. Assim, feliz... Ah, nossa, durou muito e, nossa, eram realmente muito felizes. Que você via ali o dia a dia, você conseguia dizer assim que... Cara, show. Os relacionamentos que antes duravam muitos anos... Não é que hoje se tornou reciclável. É porque ali era silêncio, não era amor. Alguns, a grande maioria, sim. Você entende? Sim, total. Então assim, não tinha essa de alinhamento, não tinha essa... Ah, traiu. Ah, mas pelo menos ele paga as contas, né? Ah, não, ele tá... Ele te bate. Ah, mas pelo menos ele paga as contas. Ah, mas pelo menos ele tá dentro de casa. Ah, mas pelo menos ele, né? E aí que entra a questão, né, de como não entrar num relacionamento tóxico ou um relacionamento ruim. O pilar principal é o financeiro. Qualquer pessoa, sem dinheiro, homem ou mulher, é uma presa fácil para manipulação. Porque, pensa comigo, a hora que eu não tenho dinheiro, eu tiro luz, água, conforto, segurança, tudo. Tudo. Se eu tiro dinheiro de uma pessoa, eu não tenho o que fazer. Ela vai ficar, tipo assim, debaixo da ponte. Real. E aí, que... Nossa, veio uma outra coisa na minha cabeça. E aí, o que acontece com a mulher? Ela pensa que, tipo assim... Quando você... Ó, vamos entender uma coisa muito clara. O dinheiro do cara é do cara. Ainda é do cara. Ah, mas nós somos um casal... Mas é dele ainda. Se ele virar para te falar assim, ó, eu quero me separar. Se não tiver algum acordo na justiça, um bom advogado, uma coisa... Mano, o dinheiro é do cara. Você vai contar com a sorte desse cara ser legal. E aí, eu digo mais, tá? Outro ponto aí. Anos passados, tá velha. Aí, gata. E o seu valor de mercado não é mais o mesmo. Aí, gata. Não que tenha o problema em ser velha. Fernando, você... Não. Não. O mundo é patriarcal. E ele é voraz para mulheres conforme os anos vão passando. Então, assim, por isso que eu sou completamente contra a... Não, vou casar, vou ficar dentro de casa. Cara, tenha a sua independência financeira. Tenha a sua liberdade. Ah, mas a gente vê muitas essas mentoras de energia feminina falando, tipo... Não. O cara pode... Não pode. Não pode. A minha mãe falava uma frase para mim, assim, ó. Você passa 30 anos com uma pessoa e você não conhece ela. Porque a hora que o bicho pega, que a pessoa quer ir embora, que ela quer separar... Meu, tchau para quem namora. Vocês não nasceram colado. E aí, ela leva junto dela o dinheiro e a estabilidade que você tinha. E aí, você fica o quê? A ver navios. Porque você não tem mais... Você parou ali a sua carreira. Você não tem inteligência emocional. Porque, assim, você está no chão. Você está... Não tem autoestima porque você foi trocada ou largada. Enfim. Ou mesmo se você escolhe terminar, né? É porque estava ruim. Entende? Então, você não está bem. De qualquer maneira. Não. Porque era um casamento. Era um relacionamento. E aí, aqui entra a questão, né? De você viver... Você, às vezes... Gente, é muito... O que a gente está falando aqui é extremamente perigoso. A gente trata mulheres diariamente que a gente olha e fala... Eu olho... Às vezes acontece... Eu olho para essa aqui e essa aqui e olho para mim e falo... O que a gente vai fazer? A gente não tem o que fazer, às vezes. Às vezes, tem casos que a gente não sabe o que fazer. Que a gente... Você já... Você já foi numa UTI? Vamos lá. A gente... A gente... É como se fosse um hospital de mulheres. Ou de até homens, que a gente também atende. A gente é tipo um hospital. Tem gente que chega para a gente com uma fratura. Tem gente que chega para a gente com câncer terminal. E assim... A gente recebe mensagens diariamente como... Vou tentar tirar minha vida hoje, hein? Vou tentar tirar ontem. Ah, é... São mensagens pesadas. Só que são mensagens que começaram no... Assim, ó... Fulano... É... Fulano quer falar comigo? Ah, não sei o quê. Eu falo... Eu falo... Cara, eu trabalho com isso. Eu tiro carta. Mas a mulher que chega para mim... Com dúvidas sobre o cara... Das duas, uma. Ou essa mulher é insegura. Ou essa mulher está preocupada com que tipo de cara ele é. Ou ele não é o cara certo. E eu falo isso por experiência própria, por mim mesma. Hoje, quando eu... Hoje, eu tenho alguém que tira carta para mim. Eu pergunto... Esse cara aqui, né? Tu sabe. Esse cara aqui é o quê? Cara, esse cara é encrenca. Se a minha carta ou mande... A minha mãe de santo falou que ele é encrenca... Veja, tchau. É para isso que serve o tarot. É para isso que serve as cartas. Agora, se ela fala assim... Não, a minha... A Pamela, a nossa terapeuta energética. A Pamela falou assim... Não, ó... Você tem que viver esse ciclo com esse cara aqui. E ele não é prejudicial. Esse cara... E não é só por... Ah, é por isso. Não. É isso, isso e isso. Ou ela fala assim... Existe algo que não pode ser revelado ainda. Porque pode atrapalhar a sua evolução. Aí, você fala... Ok. Vamos respirar. Vamos pensar. E beleza. Mas eu quero dizer que antes de qualquer terapeuta, antes de qualquer carta... Cara, você sempre sabe quando tem alguma coisa de errado. Exato. Então, assim... E é muito louco, né? Porque eu nunca tive... Eu tive problemas para ter relacionamento saudável. Até ficantes saudáveis eu tive problemas. Hoje, as pessoas que eu fico... Por mais que eu pense... Ah, puta, tá meio assim... Ela não me traz um desespero. Tipo, ela não me traz um tipo... Caralho, o que tá acontecendo aqui? Sim, porque é o que eu te falei. Quando você trabalha, quando você se conhece... As pessoas que você vai se conectando... Elas são mais equilibradas. Porque o outro é um espelho. Você entende? Então, principalmente quando você trabalha a sua energia feminina... Volta ali pra casa... Você vai encontrar homens mais viris. Então, assim... Se você só tá encontrando banana, gata... Eu sinto dizer que o problema é com você. Porque eu não vou conseguir mudar ele. É. Agora, muda você. Você não vai conseguir... Gente, você não vai nem responder o cara. Essa aqui é assim, tá? Eu sou ruim, mas a Fernanda achou. A Fernanda é assim, ó. A gente passa um pano, né? A gente falou isso. Deu três dias, elas... Não vou nem responder. E, cara... E, assim... Cara, que você olha e fala... Ela é louca? Ela não tá me vendo. Tá ligado? É sério. E aí eu falo... A Fernanda é a mulher mais bonita da face da Terra? Também. É muito bonita. Tem essa sorte. Tem essa sorte. Porque, beleza, é sorte. E autocuidado. Muito autocuidado. Mas é sorte. Hoje... É claro. Hoje, nos dias de hoje, é muito mais fácil ser bonita. Sim. Óbvio. Com certeza. Mas você tem pouquíssimos procedimentos. Uhum. Né? É, não. Eu conheço... E foi uma coisa, uma questão que eu tive por muito tempo. Por justamente me considerar muito privilegiada. E, assim, o que eu faço com isso? Eu também... Nossa. Quando eu era criança, eu pensava isso também. Olha só. O mundo, ele é tão... Já vamos entrar no buraco. Ah, o patriarcado... Tudo bem? O patriarcado, o mundo... Ele te prende dos dois lados, né? O mundo, ele é tão... Se você é feia... Cara, se você é feia, você se pune e você tem suas questões. Se você é bonita, você se pune e você tem suas questões. Por quê? Porque, assim... Eu amarro. Eu vou postar uma foto. Foi semana passada. Eu falei assim, Carinha, eu não tô conseguindo desenvolver uma legenda. É uma das fotos mais lindas que eu já tirei. E eu falei assim, por quê? Ah, porque eu pensei... Ah, eu vou postar e as pessoas vão falar, tá se achando. Ah, não sei o quê. E eu só tô bonita. Tô com um olhar um pouco mais diferente. Ah, tudo bem. Eu lembrei agora. Porque, justamente isso. As mulheres que eram muito bonitas, elas eram consideradas bruxas e queimadas. Por quê? Porque a mulher muito sensual, porque ela até hoje, ela é muito endemonizada. Porque ela... Vai acabar com o teu casamento. É, nossa. E dá trabalho, né? Nossa, essa daí é... Ela deve arregaçar o cara. Você vai se conversar. Por quê? Porque, na realidade, não é sobre ela. É sobre o que ela gera nos homens. E aí, quando o homem é seguro... E aí, ela se torna perigosa, porque o homem não sabe lidar com os instintos e desejos. Vimos no Big Brother. Né? E aí, que a gente tava falando da questão... Mas vamos... Vou puxar pra outro lugar. E aí, o que que acontece? Eu vou lá... Voltando na história. Se a gente... A gente tá vivendo anos antes... Quantos anos tem antes de Cristo, Rick? Tu que é entendido das coisas? Dois mil antes antes e dois mil anos depois? Antes de Cristo tem quantos anos? Quatro mil anos. Quatro mil anos antes de Cristo. Desde Adão. Tá? Depois de Cristo, dois mil e vinte e três que a gente tá vivendo. Então, a gente tem quatro mil anos de história, mais dois mil depois de Cristo. Então, imagina que a gente tem todo esse tempo, né? Ouvindo e vivendo coisas que estão na nossa ancestralidade, no nosso DNA. Uhum. Né? E a mulher é endemonizada há muito tempo. Só que em outras culturas, a mulher não é vista dessa maneira. Aí que a gente entra. Lá na Grécia, a mulher tinha uma outra... O público... A sociedade tinha uma outra visão da mulher. Sim. Sabe o que aconteceu? Que é bem a base da energia feminino-masculina? Hum. É justamente isso. As mulheres, elas... Lá no início, deusas, né? Elas eram consideradas deusas porque... Então, a gente tinha deuses e deusas, né? Portais. Então, a mulher, ela podia gerar a vida. Ela era o significado da vida. Ela era mágica. Só que aí, quando entendeu-se que ela precisava do homem pra gerar a vida... Aí... Ah! O jogo virou. É. Completamente. E aí, foram tirados todos... Foi sendo tirado todo esse poder, toda essa valorização... E indo pro homem. Né? Então, e aí, conforme começaram a acontecer as guerras e tudo mais... Ah, beleza. Então, a mulher, ela vai vindo pra dentro de casa pra cuidar, pra proteger, pra... E o homem vai pra luta. Mas aí, na Revolução Industrial, o bagulho virou, né? Sim. E aí, conforme veio o movimento feminista... E aí... Não só isso, né? Porque também é... Tinha uma questão que eu acho que é porque... Como os homens estavam muito na guerra, sobravam muitas mulheres na cidade. E aí, na Revolução Industrial, elas começam a trabalhar, por conta de não ter mais homens para suprir as coisas de produção. Sim. E aí, a Revolução Feminista... Exato. E aí, veio o feminismo muito forte, que colocou as mulheres nessa posição de luta, que não é, de fato, a nossa essência. Porque elas... Exatamente. Porque elas queriam que as mulheres trabalhassem. Isso. Gostariam de todos os direitos, né? Que não tá errado, não tá certo. Mas, assim, você consegue entender como que a história, ela molda o comportamento da gente hoje em dia. Sim. E aí, o que acontece, em princípio... Por que que existem tantas mulheres? O que que é a mulher com a energia masculina alta? É a mulher que vive frustrada, cansada, exausta, dores no corpo, ansiosa, controladora. Ela quer mandar no homem. Ela considera a maioria dos homens fracos, bananas. Então, ela julga, ela compete, ela quer ser a melhor e maior. E ela só se, como é que é, e ela só se conecta com esse cara. Sim. E foi uma coisa... Porque ela já é o macho da relação. Sim. E uma coisa que eu falei ontem à noite nos meus stories, vou repetir aqui, só preciso ver como é que tá o meu cabelo. Obrigada, senhor. Tá bom, Rick? Obrigada. Eu falei ontem nos meus stories sobre isso, né? Que um cara que ele tem... Que um cara que tá... Cara, o cara tem que tá preocupado... Meu, o homem veio com a função de prover... Parabapareta ali, né? Foi uma coisa que eu demorei tempo pra aceitar. Não tô dizendo que eu acho correto, errado, certo, enfim. Mas foi uma coisa que eu demorei tempo pra aceitar. Esse cara que realmente tá fazendo o papel dele de homem, né? De prover e tal, de... Enfim. Ele, cara, ele não quer se incomodar com uma mulher doida enchendo o saco dele. Ele não quer, cara. Ele quer uma mulher que, tipo assim... Meu, você corre daí que eu corro daqui pra gente fazer o negócio funcionar. Pela sobrevivência. Sim. Entende? E obviamente que as habilidades da mulher são bem diferentes das habilidades do homem. E eu percebo isso em mim, assim. Sim. E o que... Quando você fala corre, é um corre de um jeito diferente. Entende? Porque o que que a mulher... Aí muitas viram, assim... Qual é o conflito que tá acontecendo na cabeça da mulher? Então, ela vira e fala... Não, então... Eu tenho que ser a dona, né? Recatada do lar. Boazinha. Mas... E como eu faço pra ganhar dinheiro? E como eu faço... Opa, isso é bom, hein? O coração que eu tenho todo. E esse poder todo que eu tenho, o que que eu faço com ele? Como que faz pra gerir dinheiro? E com essa minha sensualidade? Sendo que eu guia os gurus de internet de polaridade e as mulheres falam pra eu não fazer carão. Pra eu não... Nananana. Então, assim... Existe... Qual é a grande sacada? É você entender sobre a energia e as polaridades e você utilizar na hora certa. E você ali... Então... Você tá ali... Ah, sair pra trabalhar... Esquece. Leoa. Pra cima. Entendeu? Aí você vai utilizar ali a energia masculina, que é a energia de resolver, de fazer, de ganhar dinheiro, de ir pra cima. Entende? Agora, passou da porta pra dentro, energia feminina. Não, e outra, gente. O homem, quando ele vai ficando mais velho... Vira gatinha. O homem, quando ele vai ficando mais velho, ele pensa, cara, eu tô ficando velho. Aí ele passa... Ele tem o primeiro súbito mal, assim. Ele passa mal, ele fica muito doente, ele vai pro hospital. Ele começa a pensar, cara, eu não posso casar sozinho? Eu tô ficando velho? Né? Ele começa a sentir que ele não é mais o jovem de antes. Que é quando ele começa a bater lá acima dos trinta e alguma coisa, ele já fica... Hum... Opa! Se zoos, né? E aí, cara, que entra a questão. Ele não quer uma menina. Ele quer uma mulher. Porque se esse cara passar mal, ele precisa sobreviver ainda. Ele precisa se curar pra ele voltar a caçar. Né? Porque, por exemplo, vamos lá pra Zé Bacarca da Caverna? Ele ia caçar e ele se machucava. Quem cuidava dele? Mulher. Se o cara sai pra trabalhar e do nada ele fica doente, e ele tem uma menina dentro de casa que não trabalha, que não faz porra nenhuma, que não ajuda, o que ele vai fazer? Ele fala, cara, tô fudido. Se eu ficar doente, essa mina vai ficar... Vai os dois passar fome. E aí não é... Aí ele pensa, melhor eu passar fome sozinho do que eu passar fome com a filha que eu adotei. E aí, qual é o ponto? A inteligência, a força da mulher... Aí você fala assim, ah, mas a mulher não é forte. Muito. O cara é muito forte. Só que é justamente isso. Você tem os outros sentidos. O feminino, ele está muito interligado à intuição, ao sentir, ao conduzir, ao multiplicar. Estratégia, inteligência. Entende? Que o seu corpo, diferentemente do masculino, ele está muito mais feito pra justamente... E a mulher é muito mais resistente à dor, né? Sim. Não, mas não somente à dor. Eu quero dizer assim, como você pode ser ainda mais inteligente? Entende? Aquilo. Máxima eficácia, com o mínimo esforço. E aí, em cima disso, porque a mulher cansada, como que você faz mais dinheiro? Você entende? A mulher cansada, desconectada, a mulher ali, ela vive exausta, irritada. Entende? O feminino está aí muito mais interligado sobre a doçura, assim. Só que assim, eu não vou chegar com o que a gente... Ai, olha, sei que... Gente... Ai, chega. Entende? É isso que as mulheres, elas falam... Não, vou ter que me descaracterizar, então, pra encontrar um homem de valor. Não, exatamente. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É o seguinte... É brincar, exatamente. É brincar, não. É usar a energia certa no momento certo. Exato. E é muito louco isso, porque até mesmo no nosso trabalho de mentoria, a gente faz isso. Tem horas que eu e o Fernando estamos aqui, rá, rá, rai, brincando com as meninas, tal, pra dar uma aliviada, porque o assunto é pesado. Por exemplo, a gente pega assunto de traição. A gente estava com uma cliente de traição, e estava falando, olha... Mano, era muito claro. O Tarô abriu e falou, ó... Se ela não se cuidar, ela vai levar um olé. Como que eu falo isso pra uma cliente? Rindo, tentando, tipo assim, amenizar a situação, mas a situação é séria. Exato. Mas tem uma outra cliente que era, tipo assim, ah... Fala, mano, o que você quer? Aí já é a energia masculina. Aham. Então, a energia feminina é a energia da criatividade, de como a gente vai, assim, ó... Boar as coisas. Porque cada caso é um caso. É por isso que a gente fala o nosso método único, porque não tem uma receita de bolo. Cada pessoa que chega na gente, não é uma sequência de perguntas, não é... Ah, eu vou te fazer... Não. Você é um ser humano com uma história com problemas completamente diferentes. Você vai sentar na nossa frente, a gente vai entender e vai resolver de acordo com o que faz sentido pra você também. Olha como a gente é realmente diferente de tudo que tem no mercado. Porque a gente sentou aqui putona pra falar dos bagulhos muito brava. Só que a gente é tão profissional que, em momento nenhum, até agora, a gente trouxe nenhuma polêmica pra dentro do nosso podcast. Porque a gente tá tão lá na frente, focando em resultado, que o que a galera tá falando na internet pra causar mimimi, pra vender custos de 200 reais, pra gente já não faz mais sentido. Não. Pra mim, hoje em dia, cara, eu tenho cliente de 40 anos, que mora em Portugal, advogada. Eu quero esse público. Então, essa última semana a gente atendeu Tailândia, Angola, Portugal, Bélgica. Bélgica. Já tínhamos clientes, Estados Unidos, Londres. Austrália. Ah, Austrália. O que mais? Argentina. Argentina. Então, assim... Cara, realmente, não vou me ficar preocupada com mimimi, sabe? Não dá tempo. Não dá tempo. Conforme... Quanto mais você fica conectada também, né? É com o seu poder... Eu tava falando sobre traição, a dinâmica de traição. Ah, isso é muito bom. Essa história é muito bom. Nem somente de traição, né? Porque, assim, quanto mais você entende... E, de novo, sobre a energia feminina. Você entende o seu valor... Você, assim, ó... Quanto mais tempo você não gasta com esses caras, mais ou menos, mais tempo você vai ter pra você. Porque, quando você tá conhecendo alguém, você leva um tempo ali investindo naquela pessoa, pelo menos, de conversa ou de alguma coisa. Se você lima isso, mais focada você tá indo ser. Então, assim, mais interessante você tá se tornando. Consequentemente, as pessoas que você vai encontrar nessa sua nova versão serão mais interessantes. Então, era uma coisa que falaram pra ti e falaram pra mim ontem à noite. O cara falou assim pra mim... É muito difícil você ver uma mulher que não fala mal dos caras. Porque os caras que eu saio são ótimos. Tipo assim, faz uma cagadinha ou outra ali que, tipo assim... Meu, tem conceito. As que tem conceito, eu mantenho. As que não tem, eu, cara, eu não dou chance pro azar. É, porque não fica insistindo no erro, né? Não, tipo assim... E é muito louco. Mas é aí que tá. É que a mulher é ela, ela fala assim... Ah, mas ele transa bem. Não, é uma frase. É uma frase. É um tom de voz. É um posicionamento. A gente já cata. Meu, eu lembro que teve um cara, um advogado mais velho que eu... Mano, ele falou uma frase pra mim. Falei, ó... E ele mandando mensagem assim, ó... Desgraçadamente. Ai, quero te ver. Quero não sei o quê. E quero carnaval. Falei, mano, não. Não, não, não. Uma frase que ele falou pra mim bastou. O outro também. Delegado, polícia. Boyzão. Bom também. Falei, mano... Ele mandou uma conversa pra mim no WhatsApp. Narcisista. Tchau. Quer dizer que eu não pego, que eu não escapo? Que eu, tipo, mesmo com todo o conhecimento... Não. Quer dizer que eu já sei quem é e eu já, ó... Passo a régua nele. Porque igual a ele... Gente, olha... Pensa com... Vamos lá. Pensa comigo. Se eu... Uma vez um professor meu foi muito escroto de sociologia, mas ele tem razão. Se uma mulher tá aqui, na esquina, querendo ficar com um cara, tem ideia de ficar com ela. Se tem um homem na esquina, querendo ficar com uma mulher, não tem ideia de ficar com esse cara. E esse é o poder que vocês não entendem. Vocês podem escolher. O homem, ele não pode... Não tem tanta chance de escolha, assim. Só que agora, com a liberdade de ficar com todo mundo, a mulher se jogou pra baixo pra querer ficar igual. Sendo que você... Não, e você vê que esse movimento, no fundo, ele beneficia muito pros homens, né? Mais um homem. E aí, pensa comigo. Você quer uma pulseira da reira ou uma vivara? É simples. Eu não... Ai, querida, porque você dá poder... Não, pelo contrário. Primeira vez que você fica com um cara, sempre é tipo... Mais ou menos, né? Aí, pra segunda vez, já... Opa, pode ser que deu boa. Na terceira, se não deu boa, você mete marcha. Ah, no máximo, três chances. Tem amor próprio, né? Porque aquilo, né? É que você fala assim, ah, do homem... Não tem várias mulheres pra ficar com ele e tal. Porque é justamente isso. Que a mulher, ela não entende. E a maioria das mulheres, elas ficam nessa posição assim. Como você assiste o Amor às Cegas, né? É sempre assim, ai, será que ele gostou de mim? Será que... Não, 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 não. Mas ela não se pergunta e... Eu gostei desse cara. E nessa última tempo... E vocês veem que os casais que ficam juntos... Mano, eu sempre reparo muito nisso. Eu gosto desses estudos antropológicos. Você sempre vê que a mulher que fica com... Que o casal que fica junto... Você vê o cara na polaridade masculina... De boaça. O cara é quietão, nada dele, calmo. E a mulher é mais tricotico. Sempre são os casais que funcionam. O cara é mais... E a mulher é mais tricotico mesmo. Que é o normal, né? Tipo assim... Na própria natureza, se a gente olhar... Pegar dois golden. Tipo, dois cachorros... Eu peguei um casal, tipo... Né, óbvio. Você olha pra Aisha... Ela é de tricotico. Né? O cachorro macho, ele é mais quietão. Ele é mais de boa. A Aisha não, ela já chega... Sim. Que é a natureza, né? Qual é o movimento... Falar nem na natureza... Qual é o movimento natural... Em como tá todo mundo despolarizado... O que que tá acontecendo? A mulher, então... Ela é mais mandona... Mais briguenta... Mais exausta... Frustrada... Cansada... Ela acaba sendo até um pouco manipuladora... E outra... Controladora... O homem ficando cada vez mais quieto... Depressivo... Fraco... Sem poder de ação... É aquele cara... Mas quando a gente fala quieto... É aquele cara que... Tipo assim... Ele não... O homem quieto... Tem dois tipos de homem quieto... Tem o quieto... Que ele não faz porra nenhuma... Porque ele... Tipo assim... Ele... Porque ele sabe quem ele é... E ele não precisa ficar provando nada pra ninguém... O homem que... O cara que fala muito sério... Que não sei o que... Carrão... Correntes... Pá... Mano... Você tá querendo chamar a atenção do seu pai... Ou da sua mãe... Que você não constelou eles ainda... Exatamente... Agora você vê aquele cara mais... Mano... O cara tem um estilão... Pá... Legal... Mas é massa... Mano... Eu não... Eu tenho um ranço... Eu achava lindo esse tipo de cara... Marrentão... Pá... Mano... Última coisa que eu quero é um cara marrento do meu lado... Eu quero um cara que tipo... Mano... Não me incomoda... Entende? Não queira competir... O casal compete... Sim, sim, sim... É porque a mulher... Na energia masculina... Ela quer competir, né? Ela quer mostrar que ela é maior... Que ela dá conta... Que ela é... Tá, tá, tá... Então assim... Eu era do tipo... Que eu ia pro encontro... Eu ia com uma listinha de coisas pra falar com aquele cara... Superou eu, hein? Controladora? Não! Minha terapeuta falou assim... Nossa, Fernanda... Parabéns, hein? Faltou mandar uma pesquisa de satisfação... Caralho, pesado... Pra saber o quão perfeita você foi... Porque eu não conseguia entender... Quando eu saia com o cara... Né? Toda ali, ó... Cara... O mínimo risco, assim... De dar ruim é sempre perfeitinha... E aí... Eu não entendia... Não saia da minha cabeça... Quando o cara não entrava em contato comigo de novo... Pra sair de novo... Agora se ele entrava de novo... Logo eu... E o porquê? Porque se o cara falava comigo... É logo... Dos encontros... Logo eu... A que se moldava pra ser a 1010 pra todo mundo... Do mesmo jeito que você não gosta... De todo mundo de uma maneira igual... Né? Porque se você puxar assim... Por exemplo... Ah... Os últimos 3 caras que você saiu... Últimas 3 mulheres que você saiu... Você gostou igual? Não... Nem falei... Por que você quer que você seja a nossa melhor... Não, e sabe o que é mais louco? Do mundo pra todos eles... Ah... Outra coisa que vocês... Ah... Isso aqui é um pensamento muito machista... Mas eu vou falar... Vê o que vocês acham... Vi um vídeo esses dias... O cara falava assim... O cara vai comer todas as mulheres... Todos os tipos de mulher ele vai comer... Mas tem uma... Que ele tem mais atração... E é com essa que ele vai se apaixonar... Vocês concordam com isso? O que vocês acham disso? São muitas coisas envolvidas aí... Porque... Não sei vocês... Mas eu... Até porque a atração... Ela é completamente... É... Interligada ao que você tem... A história que a gente tá falando... A bagagem... É, então... É isso que eu digo... Por exemplo, uma mãe... Então, por exemplo... Às vezes você acha que o cara... E aí tem dois... Daí tem dois pontos muito perigosos... Sabe por quê? Sabe por quê? Porque existem as 5 feridas... Depende da ferida desse cara... Se foi tratado, se não foi... Não, e outra coisa... Ah, e até interligando com outro ponto aí... Que você disse no início... Que as pessoas se interligam, né... Pela história... Pela... Pela atratividade e tudo mais... Então, por exemplo... Se você não se curar... Das suas questões... Você só vai atrair o seu espelho... Sim... E ele pode ser bonito ou feio? Não, foda-se... Não, vai continuar cagado... A tendência é piorar... Entende? Então, por isso... E olha como é foda... O homem que ele tem a beleza física... É... Como é que é... Tipo... Ele é bonito? O cara que é bonito... A tendência desse cara... A gente passar pano pra esse cara é muito maior... Porque a beleza... Ela está atrelada com a... Valor... Com a bondade... Não, com a bondade... Porque os deuses eram bonitos... Os anjos eram bonitos... O homem que é bonito... Ele é bom... A gente passa um pano, né... É... Ah, não... Não... Passava, né... E aí... E aí... E é o que? Agora eu vou entrar em outra questão muito perigosa... O narcisista... Sempre é um cara bonito... Bom de cama... E talvez bem sucedido... Ah, e quem mora é o perigo... Ah, e quem mora é o perigo... Exatamente... Você entende? E aí... E aí... O que que acontece? Mas o feio também pode ser, tá? Só... É... Não... Isso aí... A gente precisa falar, inclusive, sobre... Ah, vamos falar aqui, ó... Coisas que você precisa reparar... É... Assim, ó... Primeiros sinais... Primeiro, assim... É um encontro que você precisa ver... Assim, sinais de toxicidade... Isso... Vamos lá... A gente já falou aqui sobre a questão da mãe... Então, como ele fala da mãe... A forma que ele trata... Vai ser a forma que ele vai te tratar... Exato... E se ele for... Ver se ele falar... Ah, amor da minha vida... Meu Deus, não sei, minha mãe... Ele tá casado com a mãe... Então ele tá indisponível pro amor... E você tá casado com seu pai... Daí você já pode procurar a gente... Exato... É... Outro ponto que você precisa ver... É como ele trata o pai... Porque a forma que ele trata o pai... Se ele fala mal... É como ele vê o masculino dele... Exato... O que é o masculino? É aquela coisa... Provedor que cuida... Que resolve o problema... Então... Tem problema aí... Ah... Precisa ver o formato do corpo dele? Sim... Agora eu vou entrar... Eu adoro isso... É... Tomem-se... Atentem muito... A... Todos os... Todos os perfis podem extrair... Mas eles extraem de formas diferentes... A pessoa que é esquizóide... Que é aquela pessoa mais alta... Mais magra... Mais tipo assim... Quero escapar das coisas... Que é o cara mais alto... Magrelão... Assim... Com mais dificuldade de ganhar peso... Esse cara ele vai ser mais quieto... Ele vai trair muito na cabeça dele... Ele vai fazer muitas coisas... Só que ele... Ele demora pra... Pra tomar a atitude de trair... E quando ele trai... Ele não trai a pessoa... Porque... Era uma coisa sexual... Química tal... Ele traiu porque realmente... Não se conectava mais mentalmente... Com aquela pessoa... Só que a gente tem que lembrar... Que as pessoas tem... Junções de feridas... Então eu estou... 10% isso... 30% isso... 40% aquilo... Né? Eu, Karina... Totalmente masoquista... A chance de eu trair é muito baixa... Porque o meu corpo é mais tipo assim... Denso, né? A gente pode ver... Perna grossa... Quadril... Largo... Ombro... Coisa... Mas eu ainda tenho uma ferida de rígido... Que é o que? Minha cintura é fina... Então eu tenho... 50% e 50%... Tipo assim... Hoje em dia... Eu não tenho mais... Por estar... Trabalhando isso... E estar usando as minhas feridas... No... O meu formato... Mental e corporal... No positivo... Eu já não tenho tanta chance... Mas a pessoa que está... Usando isso... Negativamente... Ela tem mais chance de fazer isso... E aí o que acontece... Aquele cara... Estético... Sabe aquele cara da academia... Estético... E por que... E é muito louco... Que a gente vê que... A pessoa... O corpo... Ele já se prepara... Para aquilo que ele quer vivenciar... Então o cara estético... Chama mais atenção as mulheres... A mulher mais estética... Mas chama mais atenção dos homens... Cintura fina... Quadril largo... Né... Provavelmente o peitoral aqui... Um pouco maior... Essa mulher... Que tem esse formato de estético... E esse homem... Eles sempre se encontram... Né... Por que será? Porque eles... Porque as pessoas são parecidas... Fisicamente... E as pessoas... Não... É porque aquele cara vai trair ela... E ela vai trair aquele cara... Ou ela vai ser traída... E aí... E o que acontece... A gente entra lá na constelação de novo... Por isso que a gente tem tantas técnicas... Lá na constelação... A menina casou com o papai... O menino casou com a mamãe... E eles estão ali... Porque o primeiro amor deles... Foi o papai e a mamãe... Então eles já... Eles já saem daquela situação ali... Casados e vão lá... E eles se encontram lá na frente... E aí que eu digo... É... Tem que... Tem que constelar... Não tem o que fazer... Sim... E as vezes é sem querer, tá gente... As vezes não é comum... Ai, mas todo mundo... Todo mundo tem que fazer constelação... É tipo todo mundo... É tipo todo mundo... Todo mundo tem problema... Se as pessoas descobrissem o quão... É importante trabalhar essa questão... De um pai e mãe... Sério... Elas tinham visto isso pra ontem... E aí fora... Fora, 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 fora... Esse... Esse... Essa questão tipo de você ter... Sempre tu tem... Ou tu tem problema com os dois... Ou tu tem problema com um... Uhum... Que é o que sempre dá o desequilíbrio... E aí falando de outros perfis... A gente tava falando... O cara que vai te... O que vai te trair o rígido... Que é esse cara estético... Ah, quer dizer que vai ficar com gente feia... Não... Quer dizer que você tem que ter bastante... Autoconhecimento... E olhar bem pra essa situação... E ver se você já não tem essa ferida... Exato... Ai, quer dizer que todo mundo vai te trair... Quer dizer que todo mundo não... Não exatamente, né gente... As pessoas se desenvolvem... Elas estão... Por isso é importante... Tem uma maior tendência, né... Então... Outra coisa que precisa reparar muito... A forma que a pessoa trata... Outras pessoas... Principalmente... As que servem ela... E quando... Não tem nada a oferecer... Então mulheres... Prestarem atenção em como ele trata outras mulheres... Que ele não tem... Um desejo sexual... Ou que, por exemplo... Mulheres mais velhas... Ou então crianças... Repara... Mulheres mais velhas... Porque sabe por que? Você vai ficar velha... Exato... Principalmente... Então assim... Ah, começa aquela velha... Aquela não sei o que... Gente... Existe um problema muito grave aí... Muito grave aí... Ah, aquela... Aquela síndica velha... Mano... Respeito, brother... Tua mãe também é velha... Sabe? Esse é um dos pontos, né... Que os caras que falam muito mal de mulher... Assim... Cara, você veio de onde? Você ganha... É... Você não tem irmã... Você não tem tia... Você não tem... Não... É sem escrúpulo, assim... Sabe? Eu fico... Não... E é horrível, cara... Porque assim, ó... A gente com desenvolvimento... Atendendo mulheres diariamente... A gente vai ficando tão seletiva... Que a gente fica... Eu tava falando pra ela assim... Quando o cara fala uma frase... O cara fala... Teve um cara que falou pra mim a frase assim... Porra... É foda ser mulher, né? Mano... Você já olha pra esse cara assim... Tipo... Nem você tá descondido! Tem consciência social, né? Aí você vai ver... A família estruturada... Tem mãe, tia... Aí você... Ah, quer dizer que pessoas sem estrutura familiar... Não... Se você veio nessa vida... Anjo de candoura de luz... Ser de luz... Que as pessoas falam, né? Numa família estruturada... É porque você tem carne em cima disso... E você veio pra curar isso... Exato... A gente vem pra essa terra... Principalmente... Por que tem tanto problema com pai, mãe, com irmão... E você fala assim... Meu Deus... Por que aquela é minha mãe? Meu Deus... Por que aquele é meu pai? Justamente porque... Olha... Num plano divino... Fala assim... Olha... Vocês precisam resolver essa treta... Então eu vou colocar vocês aqui... Assim, ó... Pra vocês conseguirem resolver isso... Pra vocês não escaparem... Como também... As pessoas se aproximam da gente... Porque elas têm um trajeto juntos... Como é o caso da gente... De a gente hoje... Tipo... O Ri... As pessoas ficam chocadas... Que o Ri que eu... A gente nunca teve nada... E elas não conseguem acreditar... Não... Até eu no começo, assim... Nos primeiros contatos... Eu ficava assim, ó... Será? Isso é fascinante... Aí ela começou a convívio... Que era tudo louco... Falar... Agora eu quero fazer parte... É... E aí a Fernanda também... Tipo... Às vezes eu falo uma parada... Essa faz junto... Então assim... Só que quando... Como que você vai se conectar... Com esse tipo de gente? Quando você se começa a trabalhar, cara... Se não é só treta... É só tiro no... Dedo no... Gritaria, tá ligado? Caos... Ontem eu tava falando sobre caos... Caos... É muito bom... A Fernanda tem uma frase muito boa... Que ela fala... Deus não multiplica o caos... Por que, amiga? Justamente isso... Porque como que ele vai colocar mais desordem? Como que ele vai, assim, ó... Na sua infinita bondade, consciência... Falar assim... Ah, eu vou dar aqui mais dinheiro pra ele se lascar... Pra ele se matar... Ele já não sabe lidar... Se eu... Já não tem maturidade... Vamos lá... Não dá... Eu era assim... Porque, muito por exemplo... Você ouvir e falar assim... Todo mundo quer ser rico, né? Todo mundo assim... Ah, quero ser rico... Quero ser rico... Tá, quero ser rico... Beleza... O dinheiro... Como a gente sempre fala ali... Potencializa quem você é... Exato... Se você é uma pessoa... Péssima... Você vai se tornar uma pessoa pior ainda... Com dinheiro... Sem maturidade... Agora, se você já é uma pessoa muito boa... Você vai se tornar ainda melhor... Nossa, e foi uma virada-chave que eu tive no culto no domingo... Justamente isso... Né? É que... Deus, ele vai dar mais... Pra quem... Dá mais... Por quê? Ele vai multiplicar a bondade que é feita no mundo... Porque é um flow de dar e receber... Exato... Você entende? Total... Então, assim... Ah, porque eu fiquei pensando justamente sobre o dízimo... Né? Que na própria Bíblia traz essa questão do 10%... O dar e o receber... E você não necessariamente... É somente de dinheiro... Não necessariamente... É porque, assim... É uma coisa que você vira e faz... É... De uma maneira... Que você vai ser retribuído de outra... E não fazendo... Pensando exatamente nisso... Não, e aí eu fico pensando assim... E outra coisa... É... Seve do boca, eu vou falar... É... Pensa comigo... Às vezes vocês olham na internet... Você vê o cara num carrão... Gente, dá pra parcelar Land Rover hoje em dia... Dá pra parcelar... É... É... Dodge Ram... Dá pra parcelar BMW... BV... BV... Dá pra parcelar Poche... Gente... Não é porque o cara anda num carro desse que ele tem dinheiro... Ele pode tá sonegando... Tem gente... Já viram pra nunca? É um carro que o cara paga e ele nunca... É que ele pega e nunca paga e ele só não passa em blitz... Pelo amor de Deus... Vocês se enganam com a internet num grau... Que vocês não tão entendendo... Ah, vai lá... Paga de milionário... Vai ver, meu... O cara é quebrado... Vai na 25 de março... Você conta tudo que você precisa... Venderam a bolsa pra pagar janta... É... Mas paga de... Mas na internet... De rico... Nananana... Milionário... Mano... É uma coisa que a minha mãe sempre falou pra mim... A minha mãe tinha... Eu sempre uso o exemplo da minha mãe... Que é a minha mãe que trouxe pra mim essa carga de... De dinheiro e prosperidade, né? Tipo, olha lá... Porra... Sempre falou que... Aqui, tu fez o quê? E a minha mãe tem uma frase que ela fala assim, ó... O pouco... O muito e o pouco dá o mesmo trabalho... Né? E a gente... Só que isso foi meio ruim pra mim... Porque eu fiquei com problema pra... Pra conseguir dinheiro... Dinheiro menor... E dinheiro maior... Mas ele tem o mesmo trabalho... Hoje em dia a gente ganha tudo que é canto, né? O bagulho... Tá! Mas enfim... Aí... Você olha pra um cara que... Um cara que tem... Gente, um cara que tem verdadeiramente... Muito... Dinheiro... Esse cara, ele não... Ele não tá preocupado. A pessoa que tem poder e que tem dinheiro... Ela não tá assim... Eu tenho poder, hein? Eu tenho um dinheiro... Eu tenho um seguidor no Instagram... Cara, não... Ela simplesmente... Ela é... Você sente... Você vê claramente... A pessoa é aquilo... Cano que ladra, não morde... Exato... Sabe o que é muito louco? Que às vezes eu não passo meu perfil no Instagram... Pros caras... Em qualquer aplicativo ou festa... Uhum... Porque eu não quero que ele saiba quem eu sou... Porque eu sei que aquilo ali... Vai me dar dor de cabeça... Posso falar o que tá por trás disso aí, né? É uma das coisas que eu já ia puxar... Porque você vai se mostrar poderosa demais... E a maioria, ele vai ficar por trás... Também, também... Porque a mulher, ela sempre vai ter uma problemática... Sim... Se ela é bonita e ela... Se ela é jovem... Se ela é bonita e tem dinheiro... Ah, é puta... Se ela é bonita e não tem dinheiro... Ah, mas tem tudo pra ser... É... Ah, ela é velha e tem dinheiro... Vamos se aproveitar dela... É... Ah, ela é velha e não tem dinheiro... Tá lascada... E é verdade... Porque assim... Então assim... Você sempre vai ter uma problemática... Sim... Sempre... Sempre... Porque a mulher não pode cair em paz... Ela não pode ser bonita e bem-sucedida... Ou ela não pode só ser bem-sucedida... Ah, se ela tem seguidores no Instagram... Os caras dão tudo em cima dela... Ou... É... Ou por exemplo... Ou então você vai ser vista como uma ameaça... Mas aí que é bom... Que vai ser letividade... Eu já... Eu... Total... Eu sou vista como uma ameaça... Total... O cara... Mas se é bom... É justamente isso... O artigo de luxo nunca foi pra todo mundo... Beijo, tá querida... Manda um beijo pra Anitta... Entendê-se? Esse corte vai ficar muito bom... É... Fernanda... Fala pra gente... Quais são as coisas dentro da espiritualidade... Da energia... E também da mentalidade... Que impedem a mulher de engravidar... Porque tem muita coisa disso... Nossa... A gente entendeu duas pessoas recentemente... E justamente... A gente pôde listar... Assim... Umas dez coisas de cada uma... Diferentes... Referente a isso... Porque sistematicamente... Pode ser que você... Justamente não queira engravidar... Porque houve um registro... Numa gravidez anterior... Ou referente a ter filho... Que tá te impedindo disso... Então por exemplo... Ah... Você sofreu uma agressão... Quando você ficou grávida da outra vez... Isso não foi bem recebido... Foi algo caótico... Ou você tá tendo problemas com a criança atualmente... E aí você tá querendo ter uma outra... Justamente pra suprir sua carência... A falta talvez do seu pai... E da sua mãe... É realmente bem complexo... Ah... Tava gravando? Beleza... Dá pra pegar o corte? Tá... É... Eu vou falar outra coisa... Uma das outras coisas que pode impedir a mulher de engravidar... É... Que em outra vida... Ela teve um aborto... Ou ela tem dentro da família muitos registros de aborto... E aí como ela tá ligada com as ancestrais dela... Ela não consegue engravidar... Ela pode ter algum registro da infância... Da mãe sofrendo grávida... Dentro da barriga... Rejeição... Então ela já rejeita a gravidez antes de engravidar... Isso é totalmente inconsciente... Então tem várias coisas que podem fazer com que a mulher não engravidem... E até os próprios problemas... É... Do sistema reprodutório da mulher... Vem da mente dela... Às vezes... Ai, mas não... Claro que vem da mente dela... Não, gente... A gente estuda isso... É comprovado... Tem várias coisas aí... Então, assim... Há as chances de você não engravidar? Sim... Até porque a gente tem que ter uma coisa chamada a Deus... E ele que decide... Né? Mas a gente pode te ajudar... Se você pode curar isso... E talvez você venha curar isso... Porque exatamente é o que precisa acontecer pra sua evolução... A gente pode estar te ajudando nessa questão... Então... Sim... Então, por exemplo... O que as pessoas desconsideram... É que justamente a mente, corpo, emoções e energia... Tá tudo interligado... E é por isso que a gente trabalha isso... Então, exemplo... Recentemente, uma mulher chegou e falou assim... Ah, tô com endometriose... E aí falaram que eu não posso ter filho por conta disso e tal... Falei assim... Você por acaso tem problema em impor limites pras pessoas? Ela... Sim... Principalmente quando a gente tá falando de homens... E de outras pessoas que estão... Tem uma autoridade sobre você... É isso... Um dos motivos... Entende? Porque é justamente isso... Problemas com ovário... A gente precisa olhar... Que a energia... É o símbolo da energia Yin... A gente precisa da energia Yang... Pra reparar... Você entende? Então, é olhar pra relação com o pai... E ela falou assim... Meu Deus, Fernanda... Eu realmente tenho vários problemas com meu pai... Ele fica tentando me controlar... Mesmo eu casado... Tal, tal, tal... Você entende? Então, a gente encontra a raiz do problema... Pra que a gente justamente possa fazer todos os movimentos... E eu falo assim... Ela virou e falou assim... Ah, que eu não posso engravidar... Eu falei assim... E você acredita? Você crê nisso como verdade? Porque, ó... A gente vai precisar o que precisar... Vai fazer... E te levar onde for necessário... Pra gente trabalhar essa questão... Tudo que tiver dentro das nossas possibilidades... Cara... E é de trabalhar a sua mente... Todas essas questões com a sua família... Com a sua ancestralidade... A gente vai trabalhar... Toda a sua energia Yin... Que deve estar baixa também... Tem... Com certeza está despolarizada... Né? Que é uma pessoa ali que estava exausta... Geralmente está exausta... Está querendo ter o filho de todo jeito... Então... Você já vê aí... Que ela já está desconectada da energia dela... Nesse ponto... Porque ela não está aceitando... Ela está querendo controlar... Está querendo não sei o que... Mandar mais que Deus também... E aí... De ser humilde... Fala assim... Vamos resolver... E eu falo assim... Se tiver que levar você no terreiro... Eu vou levar também... É... Ela falou pra mim... Tá no telefone... Falei... Jesus Cristo... Vamos lá... Uma problemática aqui... Recém separada... Gostando de outra pessoa... É normal... No meu último relacionamento... Eu não tive carinho... Compreensão... Eu vou fazer isso aqui... É muito claro... Que quando você sai de um relacionamento... E você já engata em outro... Tem duas problemáticas aí... A primeira problemática é... Você é uma pessoa carente... Não consegue ficar sozinha... E vai se enfiar numa escada... A segunda problemática é... Você... Ela já vem nessa frase... Falando que ela não teve carinho... Compreensão... É... Provavelmente... Você não teve carinho... Compreensão da sua mãe... Do seu pai... Você viveu a vida toda... Sem entender o que é isso... Você não sabe ensinar... Pro outro... Como você gosta de ser tratada... Isso até mesmo na cama... Então já vai... Como que você quer... Ensinar alguém... A te amar... Se você não sabe o que é amor... E o que você tem uma visão distorcida de amor... E mesmo... Quando você encontra... Nossa... Isso aconteceu naquela série do... Do Amor a Cegas... A menina... O cara extremamente romântico... Extremamente bonzinho... Bonzinho entre aspas... Um bom homem... Que a gente fala... Né... O cara legal... O de olho verde lá... O cara legal... Bonito... Bem sucedido... Carinhoso... E a menina fala... Porque eu quero que você seja mais violento na cama... Beleza... Ok... Opção sexual... Tá tudo certo... Mas a questão ali... A problemática é... Que... É... Ela tá acostumada a ser machucada... Exato... E outra coisa... Freud explica... A forma com que você transa... É a forma com que você leva a sua vida... Certo... É a forma que você entende... É o animal... É o animal... Tipo... Não... É na dor... Né... E as vezes a gente olha assim... E olha que louco... Porque... Os love bonds... Os relacionamentos de treta... Normalmente o sexo é algo tipo... Avassar a dor... Porque é aquilo... E aí você vai ver na infância... Ela apanhava... O pai batia na mãe... Era um problema... A mãe abandonava... O pai abandonava... Então assim... A criança ela entende que amor... E o sexo e o amor... Então é porque ela tá interligando ali o prazer, a dor... Entende? Exato... Então você vai olhar a raiz disso... Gente... Nunca é normal... Entende? Eu tô falando que você não pode se divertir... Por exemplo... O cara que gosta de ser traído... Não... Cara... Gente... Desculpa... Que gosta de ver a mulher dele com outro cara... Desculpa... Não é normal... Não é... Não é comum... Entende? É pode... Sei lá... Eu não consigo ver isso como normal... Algumas coisas... O cara que gosta de apanhar... Ser amarrado... Tipo... Mano... Que porra é essa? Tá entendendo? É que você entende que dor é prazer... Porque a sua vida inteira... Você apanhou, né? Ou você apanhava... É aquilo... Pra quem sempre apanhou... Qualquer pessoa que levanta a mão perto... Ela vai bater... Sim... E aí às vezes ela só vai fazer uma carícia... É justamente esse que é o ponto... E aí foi o que o cara falou na série... E aí se não bate... A pessoa que tá acostumada a apanhar... Ela fica... É... E aí ela fala o quê? Não, porque... Ah, esse cara... Ele não tem graça... Não, não é que ele não tem graça... É que ele tá curado, né? É... E aí você tá acostumada com esses picos de tipo... Meu Deus, angústia, ansiedade... Ele não migou... Ele não ligou... Ele saiu com outras pessoas... O que tá acontecendo? Eu vou ver os stories dele... Meu Deus, onde os amigos dele estão? Ah, isso aqui eu vou precisar falar... Ele olha só... Para ser louco, hein? Esse cara... Ah, ele olha os meus stories... Ele gosta de mim? Não... São três... Tem três coisas aí... Ele tem um celular... Ele é curioso... Ele não tem o que fazer... Ele não tá na energia feminina... O cara que gosta de você... Ele te chama pra sair... É isso... Ah, mas carinha, se ele tiver medo... Vai se curar... Você quer realmente estar com um cara que tem medo de te chamar pra sair? É isso que eu não consigo entender muito... Entendeu? Aí chega lá e fala assim... Não, porque ele... Nossa, meu... Ele me chamou pra sair... Mas ele nem escolheu o lugar... Ah, porque ele não tem atitude gata... Ele demonstrou já... Ali, ó... Nas primeiras trocas de mensagem já... Que ele não tem o poder de atitude... É que tem algumas problemáticas... Aí ela vai passando um panda... Não, porque ele é bonito... Não, porque ele... Mas ele transa bem... Não, mas isso aqui... Aí chega lá... Você insiste nessa... Aí, beleza... Começa a namorar... Começa... E outra coisa... Às vezes o cara... Você tá lá sobrecarregada... E às vezes o cara... Ele... Tipo assim... Ele te chama pra sair... Fala pra você escolher... Que é meio que assim... Porque ele não quer te agradar... Ele só quer te levar pra algum lugar que tu queira... Pra ele poder te comer... Ó, pesado isso, né? Ele não quer ter esforço... Quem você quer? Ah, e outra coisa... Isso é perfil psicopata, tá? Psicopata... Ele fala assim, ó... Eu quero te comer... Eu vou te levar pra jantar... Bora? Isso é o psicopata... É o cara que tem aquele... O falçãozinho, sabe? Uhum... Que é aquele cara... E aquele cara que você... Desrola... Pra te comprar... Pra te dar pra ele... Sim... É... Uma das coisas que a gente ia falar... Ainda interligado do que você tava dizendo... É... É muito fácil... Você falar que o... Aí uma outra linha, né? É muito fácil você falar que o cara não transa bem... Quando nem você conhece o seu corpo... Você não se ama... Você não sabe como se dá prazer... Entende? Então aí você acha que um cara vai vir... Ah, porque não... Ele não sabe fazer... Mas você sabe? Você sabe guiar-se pro caso? Você sabe exatamente o que te dá prazer? O que não? E às vezes... E aí... E opa! Pera aí... Olha isso... E às vezes... Você não fala... Porque você quer ser aprovada... Ah, não... Mas você vai... Já não quer que eles se sintam bosta... Se eu falar, o que ele vai achar? Ele vai achar que eu sou o quê? Safada? Porque a mulher que gosta de transar... É safada? Ela é safada... Ela é puta... E a própria mulher... E sabe o que é mais louco? Quando ela gosta de transar... Ela se chama, né? De vagabunda... Ah, eu sou bem puta... Ah, porque eu sou bem puta... Ah, porque... Não, gato, você gosta de transar... Pronto... Porque é um homem que gosta de transar... Ah, normal... É porque parece que a mulher não sente prazer durante o sexo, né? Tipo, é só o homem... E sabe o que é mais louco? Se só a mulher sentisse prazer... Pensa comigo... Agora... Se Deus coloca o prazer só pro homem... Quem é que ele defina? Que mulher que queria ter filho? Só as doidas me falam... Ai, porque a minha vida só vai conseguir comprar... Quando você vai ter uma criança... Aí nasce o menino... O menino que incomoda... Ela fala... Caralho, o que eu fui fazer? Mentira... Mas é verdade... Mas, cara, é muito louco... Porque, tipo assim... A mulher também foi feita pra sentir prazer... Se não fosse pra sentir prazer... Antes, Deus não tinha feito... Se tivesse filho só... Quando a mulher sentisse prazer, cara... Aí o bagulho tava feio, né? Aí a gente não tinha nem povoados mais... Tava com aquela questão lá... De trazer pessoa pra cá, né? No Brasil mesmo... O bagulho é pior aí, né? Será? Cara, eu acho que sim, velho... Então... Só pra fechar essa ponta aí... De você colocar a responsabilidade no cara... Te dar prazer... Ah, não, porque ele não é bom de cama... Mas... Você não sabe guiar... Você não conseguir ter voz... Como você comentou assim... Ah, não... Mas quando eu não tenho intimidade, né? Pra falar... Cara... Você já tá no momento mais íntimo... Na troca máxima... Mas essa é a questão, né? Mesmo que seja uma primeira vez... De você ali... De um jeitinho, né? Também feminino... Conseguir guiar... Pra que você tenha prazer... Não só o cara... Porque a mulher, ela foi ali... Domesticada, né? Ensinada... A querer agradar... Todo tem... Principalmente na cama... E sabe o que é mais... Então... Mas ela não sabe se agradar... E aí você coloca toda... Toda a responsabilidade do outro te dar prazer... Então existem muitas mulheres... Nossa, peraí que deu um time-lapse aqui... Voltei... Exato... Eu tava pensando em outra... Exato... Uma pressão, né? Do cara ter uma bola de cristal... Então... É... Gata... A gente precisa se ajudar, né? É... E o cara... E é muito louco... Porque eu e a Fernanda... A gente pega casos da mulher... E fala assim... Não, mas o que ele vai pensar? Não, mas eu não vou fazer a pessoa chegar... Embora a gente tentando ajudar ela... E mano... Assim... Na moral... Na moral... Eu não passo pano pra quem trai... Acho muito feio... Acho muito errado... Tem que terminar, tá? Mas assim... Porra, gata... Me ajuda a te ajudar, né, gata? Pelo amor de Deus... Sim... Só uma coisa que eu ia falar... Do... Disse da trans e tal... Ah, mas como que eu vou falar pra ele, né? Fazer assim, fazer assado... Ele vai achar que ele não é bom... Mas você pode achar que você não foi bem, né? Que você não foi boa... Que você não foi legal... Então assim... Você vê como... Não faz sentido... Se ele não me mandou mensagem... Porque não foi bom... Não, não faz sentido... Você entende? E outras... Se você parar e pensar... E falar assim... Cara... Aqui e agora é tudo que eu tenho... Quer se falar... Não, numa próxima... Com mais intimidade, a favor... Não, mas talvez nem tenha a próxima... Se você se conectar com aqui e com agora... Vamos ter o máximo de prazer... Nós dois juntos... E se não tiver um próximo e tá tudo bem... Eu preciso contar uma coisa que eu faço... Você vai ter tido uma noite feliz, você entende? Então a mulher que conhece a si mesmo... Conhece o próprio corpo... Ela não sai da cama satisfeita... Até porque ela vai selecionar... Muito bem... Quem vai pra cama com ela... Não, eu sou... Eu vou contar uma coisa pra vocês... Eu sou manipuladora... Ficou bom isso aqui, né? É? Gostei... Eu sou manipuladora... Às vezes eu falo pro cara que ele é bom de cama... Só pra ele se sentir validado... E ele me validar... Ele nem é... Não, eu até... Recentemente ele falou assim... Nossa... O Guilherme falou assim... É... É raro sair assim com alguém, né? E ter essa química assim... E logo de cara... E nananã... E eu... Opa... Pfff... Pô nervosa, pô nervosa... Ficou nervosa... Aí ele falou assim... Não, é que foi uma coisa muito natural, gente... Não vou pensar... É... Ele falou assim... Nossa, é raro sair com alguém que tem a química assim... Logo de cara... Aí ela meteu essa aqui, ó... Não, gente... Foi muito sincera... Eu falei... Não... Aí ela falou não... Porque às vezes... Ele sai assim com as mulheres... E não rola e tal... E rola uma vez só e... Eu... Aí eu falei... É que eu sou seletiva, né, moço... Eu sai com as pessoas que vale a pena... É verdade, cara... Eu vou te falar... Foi o que eu falei ontem... Agora que eu sei umas técnicas diferentes também... Ui... Tudo bom? Tudo bom? Tanta magnetismo é vida... Não, muitas... Muitas mulheres falam assim, né... É... Que nem teve um corte do... Sex Life... Recentemente... Que a mulher falava assim... Não, mas eu gosto de transar... Só não com meu marido... Aí perguntaram... Aí perguntaram... O que você varia na situação? Eu falei... Tanta e magnetismo... Porque uma vez que você... É... Destrava, né... Geralmente... O prazer, ele tá ali concentrado... O que? Na genitália... Tanto homem quanto mulher... Acho que é aquela... Aquela é a possibilidade... Quando acabou... Com o tantra e magnetismo... Você destrava... Você descentraliza essa energia... E aí você passa a ter prazer no corpo inteiro... Aí eu aluguei... Né... E aí uma vez... Uma vez que você destravou isso... Depois que você vê... Não tem como desver... Não tem como não sentir mais... E principalmente quando você aprende... Nossa, total... Aí então qualquer outra pessoa vai ser diferente... Meu, sabe o que é muito louco, cara... Porque você tá diferente... Sabe o que é muito louco? As pessoas às vezes acham que... Que a madeira de você conquistar um homem... É ali na conexão do... Do sair... Do conhecer e tal... Aí o cara transa... Eu tinha uma bosta... Ele vai embora... É sério... Ele vai embora... Ah, não... Porque ele tá apaixonado por mim... Porque... Não... Ele vai embora... Porque o quê? Ele tá apaixonado por mim... E não sei o quê... Quando? A gente saiu várias vezes... E tal... Por quê? Aquelas... Essas mentonas de energia feminina... Que fala pra... Transar lá pelo sétimo ou oitavo encontro... Eu duvido que se transar com o cara... Se for ruim... Ele vai ficar... Tá, tudo bem que sexo tem conserto... Concordo com isso... Ah, sim, 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 sim... Mas, mano... Se você deu a primeira com o cara... E matou ele ali... Esquece... Mas eu sou a favor de não ser nem oito... Nem oitenta... É... Por quê? Quando você sai... Você conhece um pouco mais o cara... Você vai conseguir filtrar muito melhor... Saber um pouco mais as intenções... E aí, se a gente entra pro campo... Real... Funcionamento da mente... Hormônios, etc... O homem... É... A mulher, ela é racional... Antes do ato... Tá... O homem é emocional... Antes do ato... Depois o jogo vira... Então, enquanto você ali não transou com o cara... Você tá ali... Analisando e tal... Transou aí... Você já tem... Já passa na... Ah, eu já não sei não, hein... Eu vejo umas minas muito emocionadas aí... Que a gente já atende... Falando... Ah, nada a ver... Já antes? Já, com certeza... Pô, teve umas... Tem umas que surtam no meio de ar... Que isso? É, não... Mas aí a gente tá falando de... De fato, insegurança... Falta de amor próprio... Merecimento... Tem alguma pergunta? Do... Do que brocha? Tá, tá... Vamos lá... Ah... Puta, não teve tantas interessantes na minha caixinha... Eu vou falar as coisas aqui... Tá... O homem é bem no fino... Realmente... Isso é péssimo... Tchá, tchá, tchú, tchú, tchú... Homem que faz com o doce... E desinteresse... É, daí... Mas não é bem no sexo, né? Não, é o encontro... É o encontro que a gente falou... É... É, realmente... O cara que fica tipo de... Ah, depende da mulher, né? Tem mulher que gosta de... De... Ah, sim... É... Vamos lá... Coisas... Que fazem... O que é as pessoas? A gente broxar... Vai, começa... Eu de português... Gêmeo fino... Você decide... Pra onde a gente vai... Aquela cuequinha... Gasta... Aquela cuequinha... Com elastiquinho, sabe? Uh... Ah, é uma coisa que me broxa pra cara... Me broxa demais, velho... É... O cara pega a cabeça assim, sabe? Tipo... Nossa, aquilo ali na hora assim, mano... Sai, velho... Já... Caralho... Que porra é essa, tá ligado? Isso no momento, né? No... No antes... Nossa, velho... Tem tanta coisa, mas é... Que é coisa muito tipo minha assim, sabe? Uh... O cara que fala demais... Tipo... Isso me broxa também... O pão duro... Nossa... Nossa, sim... Caralho, velho... Nossa, eu lembro de uma cena assim... Eu não sei se esse cara marcou na minha cabeça, assim... Ah... Ah, cara... Nossa... É... Eu tenho umas coisas muito pessoais, assim... Deixa eu pensar... Desprendimento... Aquele cara que ele falou assim... Foi por você, né? Que ele falou assim... Não, assim... É... Pra casual e objetividade... Não sei exatamente quando ele falou... Ah, sim... Quando ele... Tipo... Sim... Aquela pessoa que tipo assim... Ah, é... Eu tô procurando algo casual, né? Você quer... Não... Tipo... Não, eu tô procurando algo casual... É... Eu não lembro como ele falou... Ele falou assim... Oi, tudo bem? É... Eu tô aqui, mas eu tô procurando algo casual... É... Procurar algo casual descomplicado... Ou seja... O cara quer falar pouco... Te comer e sai vazado... Gente... Os caras... Eles esquecem... Que assim... O orgasmo da mulher... A vontade dela ficar com você... Começa no bom dia que você dá... Exato, mano... Entende? Isso... Mas isso é perigoso também, né? Até hoje... Até pra ser somente algo casual... Não é um pedaço... É, cara... Não é apenas um buraco... Você tá entendendo? Até hoje não deveria ter sido... Sempre, na verdade... Só que hoje... Só que aí é que a pessoa fala... Aí que entra... Aí que entra aquilo que você falou de novo... Mano... Você se facilita pros caras num grau... Tipo assim... É aí... Ah, porque ele reagiu com foguinho... Ah, sério... Aí é esse cara... O que que eu faço com isso? Que tem falta de atitude... Fica... Ai, você decide... Ai, não sei o que... Não sei o que lá... Cara... O cara fez o mínimo do esforço... Ele não tá fazendo... Ah, porque... Ele se pensa... Outra coisa que brocha também... Aqui... É... Os caras que você convidar pra sua casa... Nossa, não... A mulher que mora sozinha é o que? Motel... Tá? É o mínimo, sabe? O cara providenciar algo pra você... No sentido de organizar... Sabe? Quanto menos esforço... Menos... É que o cara... Olha só o que que acontece também, né? O cara acha que toda mina que... Que ele vai fazer algo especial por ele... Vai se apaixonar por ele... Nossa... Agora entendi por que que a gente faz essas coisas... Porque os caras... A gente é muito manipuladora... Porque o que que acontece? Como a gente trabalha com o bagulho... A gente tá 10 anos luz na frente, né? Aí, por exemplo... O cara... Ele... Ele gasta uma energia fodida com a gente... Só pra sair com o primeiro encontro com a gente... É... E aí ele prepara um bagulho... O bicho tá lá na tua... Tá ligado? Porque ele preparou um bagulho pro Fernando... E... Nossa... Eu fiquei... Chucuro cutículo... Eu tenho excelentes histórias de primeiro encontro... Eu também tenho... E aí, meu... E aí, tipo assim... A Fernanda, tipo... Tá... Né? E aí... E eu sou... E eu sou aquela pessoa, assim... Eu sou desapegada... Tipo... Mano... Eu, tipo... Fiquei com o cara... Foi da hora e tal. Só que assim, eu tenho um poder de controle que é tipo assim, mano, eu nunca vou mandar mensagem. Mas nunca, mas nunca vou mandar mensagem pro cara. Mas por cair o raio na minha cabeça que eu não vou mandar. Eu não mando mensagem, cara. Cara, o homem... Eu tenho um negócio muito foda. Se a pessoa não quer, tá 100% comigo. Se ela não tá, tipo assim, fissurada. Isso até pra trabalho. A Fernanda, quando começou a trabalhar comigo, ela tava assim em cima de mim, ó. Foi. Ela não me largava. Sabe aqueles macaquinhos de mochilinha? Ela tinha. Vamos mudar o lugar? Vamos. Cara, a pessoa tem que me secar. Pra mim, me sentir importante, porque eu sou pessoa que precisa de bastante validação. Aí depois, meu, eu criei conexão independência emocional com aquela pessoa. Fudeu. Aí, fudeu. Eu vou ficar com ela, tipo, pra sempre. E isso é uma questão minha. Mas até a pessoa conseguir quebrar, entrar no meu coração de gelo, demora um pouquinho. E a Fernanda já é tipo assim, ela já não se importa tanto. Se o cara faz tipo... Então assim... Ah, eu adoro, sim. Super mereço, tal. É, exato. Eu fiz isso. E aí, quase, só que... Adorei. Adorei. Então eu vou te contar uma história de primeiro encontro que eu tive. Era assim, a gente conheceu justamente um dos melhores lugares pra você conhecer uma pessoa é em locais em que você tá buscando seu desenvolvimento. Tá? Então era justamente um curso de desenvolvimento. E aí... Igreja. Igreja não é mara. Excelente, tá? Porque você já vai encontrar... A gente precisa falar sobre isso. É, sim. Às vezes as mulheres vão procurando homens em balada e tudo mais. Busquem. Se for pra buscar, é que aí você já vai estar no seu desenvolvimento, você vai estar no seu lugar, você vai estar tranquila. Mas o excelente filtro é esses locais de desenvolvimento. Entendeu? Que a pessoa, ela tá buscando crescimento. Então o cara ali, ele já tá direcionado com fortes valores, princípios. Principalmente se ele for cristão, se ele for... Amigo. No lugar ele estiver buscando a espiritualidade... Então... Aqui, cortou. Vamos lá. De novo. Então, se você... Muitas mulheres vão pra balada justamente buscar, pra salma e tudo mais. Mas um dos melhores lugares, pra encontrar, e você vai ver que você não vai estar nem caçando, que você vai estar na sua energia bem tranquila, só vai estar ali... Olha, que interessante. Em locais em que você tá ali se desenvolvendo, e esse homem também. Então ele tá buscando a melhora dele. Principalmente se a gente estiver falando sobre espiritualidade. Não que você vai caçar, mas ali ele já... Você já vai ver que existem interesses em comum, e que é um homem com fortes valores e princípios. E aí, vai te economizar muito tempo, né? Que ele acredita em uma imagem... Que ele acredita em uma imagem... Não uma imagem, né? Mas uma força maior... Cara, Deus. Tem base. Entende? Então... E que a pessoa... Mas vamos lá. Porque a pessoa que tem Deus, que tem fé... A fé, ela é criada pra isso. A pessoa que tem Deus, que ela tem fé, ela é muito mais segura. Porque tem algo que está ali, me dando sustento, né? E é como num casamento, né? Se eu tenho uma mulher, e essa mulher me dá base, se eu tenho um homem e se eu me dá base, eu posso correr mais rápido. Então a mulher também, ela é alguém que dá base pro cara. E é como... E aí, quanto mais... Olha que loucura isso que eu vou falar. Quanto mais a mulher está conectada com Deus, mais base essa mulher tem. E é a mulher... E tem muita gente que fala que a mulher é a conexão do homem com Deus. com o divino. Maravilhoso, né? É... Então... Na história do primeiro encontro... Vai, volta. Então, imagina, eu conheci esse cara num treinamento de desenvolvimento, e aí fizemos ali uns dois juntos, assim, dentro de um mês pro outro, e a gente conversava. E aí até que... Aí um dia, ele se ofereceu pra cozinhar pra mim e tal, e assim, o que você gosta... Nã-nã-nã... Assim, provedor, na máxima. E aí eu lembro que nessa conversa, nesse jantar até, aí ele perguntou muito do que eu gostava de fazer, nã-nã-nã-nã-nã... Aí eu falei assim, que eu gosto muito de aventura, né? É... Adrenalina e tudo mais. E aí ele falou assim, tá certo, então. Sábado, nove horas, eu vou te buscar. Aí eu, tá. Aí eu, roupa ou o quê? Ele falou, seja com uma roupa confortável. Aí ele foi me buscar. Já era assim, longe de onde ele morava, pra ir pra outro lugar, bem longe. Gente, e aí na hora que tava chegando no lugar, eu falei, mentira. Aí ele, na verdade, gente, o cara me levou pra um primeiro encontro, ele nunca tinha ficado comigo. Saltos de paraquedas, com voo e tudo. Nossa... Com gravação e tudo. Ele não casado com ele? Aí, olha só. Aí a gente saiu de lá, foi pra São Roque, em um restaurante incrível, uma super vista e tal, vinícola. É... Passamos uma tarde maravilhosa. Foi tudo perfeito, assim. E aí chegou uma noite, eu contando essa história pros meus amigos. Tá, e aí? Não sei o que, ela transou e eu não. Aí eles, como não? Não, 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 não. Eu falei, ué, onde tá escrito? A gente tá na bula. O cara investiu em mim, e aí, então, eu tenho que dormir com ele. Você entende? Porque, quando você se acostuma, a não, o mínimo, a não ter, não é sobre migalha, e você tem um valor, é sobre quando você quer, quando você vê que faz sentido, quando... Entende? E não precisa ser numa primeira vez. Como também, não é uma regra, de não poder ser. Não, e outra coisa, é, na verdade, eu acho que tem que muito sentir a vibe, tá ligado? Por exemplo, é, eu sou a, eu não sou muito, eu hoje em dia não procuro, não estou procurando um relacionamento, aquela coisa, né? Não estou procurando, mas se parecer, né? Mas é o meu, é, não, eu não me apaixono, faço coisa. Não, eu sou bem chata. É, mas como eu saio com pouquíssimos caras, os caras me encantam um pouco mais, hoje, do que antigamente. É, o que eu te falei, é, sim. Mas é, a peneira, né? Não, não é, então assim, acaba tipo, é meio perigoso, eu acho que por isso talvez eu tenha saído mesmo com as pessoas, mas eu só falei, hum, será? Mas enfim, só que como que eu vou querer um primeiro encontro, como que eu vou querer, por exemplo, como que eu vou querer, que um cara me proporcione algo que eu não me proporciono? Se eu não sei o que eu quero pra mim, assim. Então, por exemplo, ah, e aí que entra, como que um narcisista, ele encanta você? Esse cara, ele simplesmente pega, vê que você monta um encontro dos sonhos, faz tudo que, ele prega todas as coisas que você fala, todas as coisas que você posta, todas as coisas que você vê, ele pensa, vou conquistar essa mulher aqui. Ele faz assim, ó, ele monta um castelinho, ele fala, vem você minha princesa, aí ele puxa pro mundo dele, faz, acontece aquela, aí o moro aí fala assim, ah, cansei, aí ele puxa o tapete do castelinho, e vai embora, aí você fica assim. É, exatamente, e aí o que acontece? Meu Deus que aconteceu. Mas como se livrar disso? Quando você tem uma vida interessante, você faz viagens, você se cuida, você não sei o que, é muito mais difícil de você olhar pra ficar e falar, ah, acho que eu vou ficar com ele. Então, por exemplo, ah, vamos dar um exemplo, o último encontro que eu tive, o cara tava num puta de um hotel, não sei o que, mas eu faço isso por mim mesma. Então, tipo, ah, legal que eu vou poder fazer isso com alguém, que ao mesmo tempo eu posso compartilhar outras coisas como sexo. Sim, porque é muito doido, né, porque assim, a maioria das mulheres no inconsciente, elas estão, elas esperam um príncipe juntado, um cara que venha com dinheiro, e que eleve o nível de vida dela. Exato. Em todos os sentidos, as experiências mais incríveis, que ele tem, por conta do dinheiro. E aí, você entra num local de carência e de dependência financeira também, né, de escassez, porque você tá esperando que isso venha do outro, e você não se sente capaz de fazer aquilo. E por isso que você deposita tanto, e você busca tanto esse homem e tudo mais. E aí, o que que acontece? você fica vibrando na escassez e você pode se tornar dependente e tal, e depois, o que que acontece? Se você entra nesse relacionamento, você ainda continua no sentido capaz, você ainda tá em desvantagem, entende? Você não se sente ali equiparado, E sistemicamente também, afasta. Exato. Entendeu? Porque você não tem a sua base. Qual é o importante? Pra um relacionamento, é do que a gente tava conversando antes, né? A mulher, ela, pra ela colocar nesse, se está nesse local, de ser escolhida por esse cara de alto valor, que é o cara que vai dar a experiência, que vai mudar o patamar de vida dela, ai, viagens incríveis, um casamento incrível, ela não tem esse pilar financeiro, e não tem o pilar emocional. Entende? Nem o merecimento que ela, tipo assim, as vezes ela fala assim, ah, nossa, ele tá fazendo tudo isso por mim, meu, você não tem merecimento. Tudo o que? E outra, tipo assim, tem um cara, tem um... É, olha tudo que ele fez por mim, vou ter que dar pra ele. É, outra coisa, lembrando que, tipo assim, a coisa mais importante de Deus já te deu, que foi a vida. Tipo, isso é muito pesado. Se Deus te trata como uma princesa, você vai lá, e fala que o cara que tá me mandando foguinho pra você tá fazendo muita coisa, aí será que ele gosta de mim? Não, e detalhe, uma outra coisa que eu ia falar, uma outra coisa que era que, que acabou me fugindo, o que que era? Ah, não vou lembrar agora. Esqueci. A mulher acha que pra ela ser escolhida, ela tem que ser a mulher na energia feminina, e dócil, e quietinha, né, e tudo mais. Só que, cara, não necessariamente, porque quando você entra, nesse local, é lógico que a gente sempre busca um homem na energia masculina alta. Mas você precisa sim, ter fortemente estruturado o seu emocional. Você precisa ter a sua independência também, financeira. Ah, eu acho que era alguma coisa nesse, nesse rolê aí, que eu não lembro qual que, puta, cara, era muito real. É o que a gente falou, se a mulher tem, se ela é muito bonita, ela acha que o valor dela tá naquilo. E aí, muitas vezes, ela deixa de correr ali pro financeiro, de trabalhar a independência dela, porque ela tá louco. Não achou? Ela acredita. Será que ela tá na casa do cigano, viado? Não, eu mandei o primeiro endereço pra ela. Falei que era pra... Meninas, pediram pra subir pra cobertura. Porque a sala tá sendo usada. Ah, ela tá lá em cima, na cobertura. Caraca, também não entendi. Amiga, quem tá usando a sala é a gente, desce aqui. Por favor. É... Ah, eu não lembro o que eu ia falar. Mas... Não, era porque eu tava lembrando aqui do negócio da Joyce, entendeu? Mas não tô conseguindo fechar o alimento principalmente da inteligência emocional e do... Não, mas eu vou puxar uma coisa aqui que eu falei, ontem à noite, no Instagram. Ah, tá. Por exemplo, olha só. Eu tô num relacionamento onde eu dependo financeiramente desse cara. Esse cara começa a cortar as regalias que ele me dava antes e talvez agora ele queira terminar comigo e ele não... E ele quer, tipo, ele vai começando a cortar pra você, tipo, vazar. Não, pra você vazar. Aí, por exemplo, ah, você é sustentada por ele, ele te sustenta. Aí, tipo, ele, tipo, ah, não vai rolar mais você e não fazer a unha. Ele tirou uma coisa que, tipo, te mantém se sentindo bem com você mesmo. Ah, o cabelo, não. Não dá mais, tal, não sei o quê. E aí, ele vai, tipo, meio que podando você com o dinheiro que é dele e, automaticamente, você vai se sentindo mais feia, você vai se sentindo mais não sei o quê, vai achando que ele tá te traindo, que ele tá usando esse dinheiro e que não sei o quê e que, meu, não dá, gente, pelo menos porque vocês... E outra coisa, a mulher que é fora do padrão, ela normalmente vem com valor de mercado pra ela mesma e pros outros menor. Só que, muitas vezes, a gente não percebe que essa mulher, ela chama um pouco mais de atenção até pela postura dela, pela presença dela e pelas coisas que ela passou e, muitas vezes, ela não é valorizada, ela não se valoriza e ela acha que ela tá devendo algo pro mundo e ela precisa pagar. E como que ela faz isso? Se doando mais, se entregando mais e não se valorizando. O que acaba, obviamente, prejudicando ela mais ainda e prejudicando mais ainda a questão física dela ligada ao emocional que a gente trata dentro da mentoria. Quando eu comecei a conhecer os caras, quando eu era bem novinha, eu pensava assim, tipo, ah, eu quero um cara que, tipo, só queira estar comigo. Por quê? Porque o que eu tinha era nada. Aí, eu fui ficando mais velha, eu já, tipo, ah, putz, eu quero um cara que tenha carro. Por quê? Porque eu tinha um carro. Ah, agora eu quero um cara que viaja, que seja... Por que eu faço tudo isso? Né? Aí, às vezes, a gente se coloca em situações de menor valia porque a gente não consegue conquistar as coisas. E aí, eu acabo me vendendo pra qualquer situação porque eu estou vazia de muitas coisas e uma delas principais é do meu sucesso. Por que as pessoas não têm dinheiro e não... Por que as pessoas que não têm dinheiro também não têm emocional, um emocional mais fixo? Elas vivem sempre na ponta da faca, na corda bamba. A mesma maneira com que eu lido com o dinheiro, eu lido com os relacionamentos, eu lido com a minha família, eu lido com as pessoas. Eu entendo que a vida é inconstante e altos e baixos. E eu procuro exatamente isso dentro do meu trabalho, dentro das pessoas. Pode ver que, às vezes, a pessoa que está no CLT e ela não consegue, que é uma coisa ruim, ela não consegue largar o CLT é porque ela já está acostumada com raízes. Talvez a família daquela pessoa, todo mundo trabalha no CLT, todo mundo não sei o que, não, não, não. Aí, às vezes, a pessoa que trabalha como empreendedor, por exemplo, pegar um corretor de imóveis, se ele teve uma inconstância emocional na vida dele toda, ele vai fazer esse mesmo movimento no trabalho dele, que vai deixar ele rico, ele pobre, rico, ele pobre, ele vai ganhar muito, vai gastar muito. E aí, isso também acaba prejudicando o emocional dele. Isso também é problema para a mãe. Exatamente. E é a programação que a gente viu na infância. Então, isso acontece muito também. E aí, o que que ocorre, né? Uma vez, uma terapeuta minha falou assim para mim, Karina, você repete o mesmo padrão e aí eu entendi o que é uma crença bem fundada, né? Eu repeti o mesmo padrão nos meus relacionamentos, na minha parte financeira e no meu trabalho. Eu era inconstante no meu trabalho, eu era inconstante financeiramente, e eu era inconstante emocionalmente. E os caras que eu achava eram esses mesmos caras. Apareciam e sumiam, apareciam e sumiam. Só que o mais louco é que depois que eu curei isso, você é um ex, é como se você fosse um ex-viciado. Se eu não tomar cuidado, eu volto para a mesma repetição de padrão. Porque é uma crença, a crença, ela é quebrada, imagina que ela demorou 28 anos para ser programada, ela precisa de pelo menos, sei lá, seis, sete, oito meses, um ano para ser reprogramada. Ou uma mentoria. Ou uma mentoria, claro, né? Obviamente. Mas mesmo assim, Sim, ela precisa ter uma constante para você enraizar, você abraçar essa mudança. E aí, olha que, outra falando de beleza, corpo, relacionamento, de novo, a gente estava falando de manhã cedo que, como controlar uma mulher, né? Como controlar uma mulher? Vamos lá. Eu tiro dela, primeiro eu entro, primeiro eu tiro dela o dinheiro, eu mapeio todas as formas, isso é social, né? Como a gente falou, a mulher jovem sem dinheiro é isso, a mulher velha, eu tiro o dinheiro dela, aí eu tiro a beleza, porque a mulher que é bonita, ela não, a mulher que é feia, ela não merece, aí eu vou lá e tiro, eu tirei a beleza e o dinheiro. Aí a mulher que é poderosa, é perigosa, a mulher que não sei o que, tirei o poder. Eu tirei tudo. Fica o que, né? Fica o que? Ah, não, mas ela, aí vamos supor, né? Vamos supor não, né? Então, vamos repassar aqui, como que eu tiro o poder da mulher? Tira o dinheiro, então você, ah, a mulher com muito dinheiro, ah, aí tem, a mulher que não tem dinheiro, ah, aí tem, aí tem. É folgada, vou sustentar. É folgada, vou sustentar, ah, pagou um jantar, ah, tem que mancar a mulher, foi? Ah, beleza, se ela é muito bonita, temos um problema aí, né? Se ela é muito sensual, meu Deus, muito perigosa. Se ela não tem beleza aí, coitada dela. E você escuta isso da sua mãe, né? E aí ela se sente muito mal, também. E ela busca um padrão de beleza, então aí a gente pega também o dinheiro dela, né? Porque nunca tá bom, nunca tá bonito e suficiente. Sempre tem outro procedimento que a gente pode fazer. Tô dizendo que você não tem que se cuidar, tá, gata? Mas tô dizendo que, assim, às vezes é too much, assim. Não, a gente vê umas minas, eu vejo umas minas na academia, e eu falo, quê? E aí, onde mais? Você tira o poder. Aí, beleza, a mulher, então, ela, vamos supor, né? Ah, vou foder o psicológico dela, então. Ah, sabe o que a gente não parou pra pensar? Que a gente nunca falou e que eu acho que é uma problemática que as pessoas não pensam? Quando uma mulher começa a fazer o uso de hormônio masculino, o que acontece com ela? Ela fica mais masculinizada. Exatamente. E aí, o que acontece com ela? Ela sai do polo feminino. E o que acontece com ela? Aí, então, ela vai começar a ficar estressada, controladora. E o que acontece com o homem quando ele faz o uso errado de hormônios? Ele vai pro polo feminino. Aí que eu falo pra vocês. E aí, ele fica fraco. Internamente, ele tá super forte, mas internamente, quanto mais a pessoa busca fatores externos, É o kinder ovo, né? a beleza, mais por dentro ela tá machucada, mais ela precisa dessa validação externa. É. É por isso que a segurança, ela nada tem a ver, ela tá interligada, mas ela não é o fator principal pra ter uma mulher confiante, uma autoestima. Não. A palavra é autoconstrução. Às vezes, você olha, olha só que loucura. É de dentro. Lá na, por exemplo, vou citar uma situação que eu vi, tinha uma mulher na academia, gata. 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 Fala, caralho, mano. Extremamente insegura. Correndo atrás do cara. A gente via a cena assim, eu e o Rick, né? Porque a gente é foqueira pra caralho. A gente via a cena assim, mano, extremamente, tipo assim, despolarizada. Mulher bonita. E aí, você olha assim, e aí tem duas problemáticas aí. Não é pra você não ser bonita, não se cuidar. É pra você melhorar. Mentalmente. A mulher que é muito bonita, o cara fica meio assim, de namorar com ela. Porque, ah, mulher bonita é um problema. Automaticamente, essa mulher que ela se esforça muito pra ser bonita, que ela normalmente realmente é, ela já tem um problema de autoestima. Aí, ela entra nas duas questões. Eu fico, os homens têm medo de ficar comigo, e ela, eu passei por isso. Eu passei por isso. Eu passei por isso algumas vezes. Tipo, eu achava que, e eu ouvi depois, duas caras. Eu tive um, eu ouvi de um ex-namorado o seguinte, um dia eu vou olhar pra você, você vai estar, vai estar, um dia eu, um dia eu ouvi, eu ouvi do meu ex-namorado, um seguinte, o meu, vamos lá. Eu ouvi do meu ex-namorado o seguinte, um dia eu vou olhar pra você, você vai estar sentada dentro de uma poche. Ele só não imaginava que seria a minha, né? Porque o homem acha, que a mulher não tem capacidade de ter a poche dela e estar do lado dele. Ele só prevê, ele só prevê, o, o lado dele, de estar com a mulher, é, como poderoso. Até porque, todo o entorno é feito pra justamente isso, pra mulher não conquistar. Porque, se ela tá dentro de uma poche, essa poche não é dela. É. É puta? Não. Alguma coisa de errado tem. Como assim, ela conquistou sozinha? Porque realmente, uma mulher tá numa poche que é dela, ela teve que passar por diversas barreiras, né? E é muito mais difícil, né? Você entende? É muito mais difícil. E aí, no fundo, como o homem se coloca nessa posição de conquistar, e tem todas essas questões da mulher, é, conseguir conquistar, ela, se coloca nessa posição de querer um homem rico. Só que ela só entende que vai ser saudável, é, esse, homem rico, quando você se tornar esse homem rico. E quando você olha... E aí você vai atrair outro tipo de homem, que consequentemente vai ser o homem rico, mas um homem também bem equilibrado. Você entende? Bem emocionalmente, bem financeiramente, e você, porque você vai ser esse reflexo. Você entende? Você não vai aceitar menos que isso. Ah, cara, são várias, são várias questões que a gente acaba entrando, né? Mas pra mim, o que mais bateu, quando eu ouvi essa frase dele, foi que tipo, ela fez o menor sentido pra mim. Só que na época, eu tava tão desestabilizada financeiramente, e eu tava com tanto medo de São Paulo, que eu pensei, caraca, eu preciso ficar do lado desse cara. E agora acabou de cair uma ficha pra mim que graças a Deus eu não fiquei do lado dele. Entende? Porque ele era um dependente emocional. Olha só, a gente fala muito do narcisista, mas a gente não fala que o dependente emocional é tão perigoso quanto o narcisista. Porque pensa comigo, você se sentir responsável pela dor de uma pessoa. Ninguém quer fazer... O ser humano, o super ego do ser humano, não quer sentir dor pelo outro. Né? E eu sou uma bela, eu sou uma bela... Eu já tive dois namorados dependentes emocionais. Eu tava talvez indo pro terceiro ali, que eu não tava percebendo. Porque ele era um cara mais velho. Era um cara mais velho que tinha um certo poder aquisitivo, mas não muito. E é isso que eu digo. Às vezes você é a Angelina Jolie e você quer ficar com o Chimbinha. Mano, não dá. E o Chimbinha aqui é a Angelina Jolie. Só que você é o Chimbinha. Vocês tão entendendo? Sim, é justamente isso, né? Às vezes o cara quer... Que a mulher fica assim, ah, não, eu quero um homem de valor. Gata, vamos lá. Você tá fazendo o mínimo? Você tá se cuidando? Você tem uma bela de uma estrutura que fala assim, não, eu realmente me sinto merecedora e eu tô bem. E você tem que se ver assim, né? Exato. Porque muitas mulheres também, elas são, mas elas não se veem. E aí elas querem ficar com um cara que é melhor que elas. Que daí o que esse cara faz? Diminui o valor delas com mensagens, com dinâmicas de soma e aparecem. O meu ex era assim. Mas a gente tem que ver a dinâmica da mulher também. Que ela pega esse homem que ela consegue controlar. Que ele não vai me chutar. Sim, exatamente. Mas é o quê? É o casal perfeito, né? É o casal perfeito. Entende? Agora, quando a gente se baseia por... Só que a gente... O que eu entendo de amor é isso. É tipo assim, eu ver a minha mãe controlar meu pai a vida inteira. Eu quero controlar meu marido. Eu mostro uma dinâmica que acontece muito também da mulher que é aquela, meu, trabalha, estuda, se cuida, tal, 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 tal. Aí quando ela vai ficar com um homem, se ele dá o mínimo sinal de que se ela tiver na energia masculina, que é a maioria dos casos, ela vai ver esse homem que ela quer como uma ameaça. Olha que louco. Sim. Porque no fundo ela não se sente merecedora. E ela tá competindo com ele. E é exatamente isso, né? E o homem é a mesma coisa. E aí se ela entra no relacionamento e esse cara é... É por isso que eu falo assim, você tá pronta pra esse amor que você disse que você quer? Normalmente não. A gente passa por isso diariamente, né, cara? Porque assim, o que é o amor, né, velho? O amor, ele é tipo assim, ao mesmo tempo que ele é limite, ele é liberdade. Entendeu? Porque assim, quais são os meus limites, quais são os seus limites e qual a liberdade que a gente vai ter dentro disso? E aí que é a questão. Que as pessoas não querem discutir isso. Elas não querem ter conversas difíceis. Só que conversas difíceis previnem problemas difíceis. E elas que realmente dão relacionamentos duradouros. Exatamente. Aí às vezes a gente vê assim, um casal que não conversa, que não tem diálogo. Cara, esquece, vocês vão terminar. E não tem o que fazer. Porque a gente vai voltar naquela máxima. Os relacionamentos que antes duravam, durante anos, não era amor, era silêncio. Exato. E outra questão muito foda, né? É isso, a gente acabou. Não tem discussão. E ainda mais naquela época que a mulher não tinha tanto poder aquisitivo quanto ela tá agora. Aí agora que a mulher tem poder aquisitivo, a mulher, mano, é um fato, assim, vamos pegar eu, por exemplo. Eu tô saindo com um cara. Mano, esse cara deu um mínimo sinal de problema. Ele tá ameaçando o que eu construí. Eu vou correr dele, assim, tipo, quilômetro. Exatamente. A mesma coisa, se o cara construiu um império e ele sente que, mano, a menina começou a querer causar ali, ele vai correr, porque ele vai falar, mano, eu sei o quanto eu me fodi pra estar aqui. Exato. Por isso que eu falo. Desse pilar, você tem isso forte. Quando você tá trabalhando na sua carreira, você tá trabalhando em você, é um risco, entende? Esse cara. Por quê? A pessoa confusa, ela traz confusão pra sua vida. A pessoa instável, ela traz estabilidade pra sua vida. Você pode estar muito bem ali, trabalhando tal, construindo. Lembra que eu falei sobre trabalhar? Quando a mulher, ela tem ali, trabalha, se cuida, autistima, confiança, e ela tem um pilar financeiro, o homem, se ele tiver ali bagunçado, ele vai bagunçar a sua vida, ele vai pegar um genúncio psicológico, porque ele não consegue mexer no seu financeiro, que é onde geralmente o homem mexe. Você entende? E aí que entra outra questão. Quando esse, quando, quando eu, por que que é tão importante uma mulher posicionada que sabe o que quer? Porque ela vai, ela já vai fazer um, ela já vai evitar um certo tipo de homem. Então assim, a gata, não é que você não atrai tantos homens. É que o cara que se atrai por você, ele tem que ter um pouco mais de estrutura, emocional, financeira e física. E você tem que entender que... E às vezes você se acha feia, não é que você é feia, é que você é uma vivara. E o cara às vezes não tem culpa para pagar uma vivara. Artigo de luxo nunca vai para todo mundo. Meu, uma vez o Rick fez uma comparação para mim muito boa. Uma vez ele estava falando assim, você acha que todo mundo compra uma aposta, Carina? Eu disse, cara, não. Ele falou assim, então por que você acha que todos os caras que você troca ideia tem que sair por você? É muito simples, tá? Vamos lá. Porque se o cara vai lá, por exemplo, ele entra ali no seu Instagram, ele vê que você está fazendo a unha num dos melhores bairros de São Paulo, um lugar lindo. Aí ele vê depois, você vai para uma viagem, cara, uma das cidades com o maior poder aquisitivo do país. Então assim, esse cara, ele já entende que ele fala assim, se ele não tem uma mentalidade, se ele não tem poder aquisitivo, ele fala, cara, não vou arrumar nada. Esse cara na energia masculina, Exato. Agora o cara na energia feminina, ele acha que ele vai tipo, ah, eu vou colar nela e ela vai me ajudar. E eu vou surfar, aham. E aí que eu digo para a problemática para vocês, a mulher que tem energia negativa, a mulher que tem energia masculina, que é mais velha, que sai com o cara, se essa mulher está despolarizada, carente, ele vai colar em você, ele vai colar em você, ele vai tirar o seu dinheiro. E você não precisa nem ser mais velha não, tá? Não. Você pode ser uma novembra, porque hoje em dia a gente tem menina de 25, 26, 27 anos ganhando 20, 30k por mês com digital. Eu era uma dessas. Olha só, eu era uma dessas. Eu ganhava 20, 30k por mês, o fulano colou em mim, começou a me desequilibrar, me tirou do meu pedestal, acabou o meu financeiro, eu quebrei. obviamente, como a Shakira, eu fiz dinheiro da merda que fez. E ele veio tirar satisfação comigo ainda e me ameaçar. Depois você tá ganhando a mesma coisa por mês, né? Agora eu tô ganhando o dobro com a história que ele acabou comigo. Então eu digo, você tem duas escolhas. Ou você vai ficar aí sentada chorando, ou você vai pagar o que fizeram de você e vai fazer dinheiro. Porque tem outras pessoas que vão passar pelo mesmo processo que você. Exatamente, sabe? Sair desse lugar de mimimi, de ai meu Deus, como foi, porque ele não quer mais gata. Não é sobre ele, é sobre você. Exato. Você tem na sua conta bancária quanto você dá de resultado pro mundo. Exato. É isso que as pessoas não entendem. Lembra que eu falei sobre dar e receber? Então, é um flow. Quanto mais você estiver interconectado, se você estiver desconectado do que você veio fazer nessa terra, as coisas vão dar muito errado. Você vai sentir que tem um potencial travado, ou as coisas, você não vai ganhar o quanto você acha que você merece. As coisas não vão dar certo porque vai te apertar até você olhar pra isso e falar assim, putz, não tá, tem alguma coisa errada aqui. Não tá dando certo. E ai, quando você escolher então, caramba, eu quero descobrir meu propósito, cara. Converse com a gente, vamos entrar em linha, vai ter um plano, cara, a sua vida vai começar a andar de um jeito, de um jeito que você vai fazer em meses e que muitos não fazem em anos. Não, foi o que a gente falou, né? Eu e a Fernanda foi no culto no domingo e aí a gente tava, foi muito louco porque a gente falou, eu falei, caralho, esse culto não tá fazendo sentido pra mim. Tipo, eu sentei lá e eu sempre gosto de que faça sentido. Ainda mais que eu não vou toda assim. Então, quando eu vou, eu sei que tem um recado pra mim. E aí o cara falou, né? Que às vezes, é... que... Que Deus, Jesus, né? Ele foi, falou pra demolir ali a igreja que foi feita em 42 anos, é isso, Henrique? Isso, 48 anos. Em 42? 8. 48 anos. Então, Jesus foi, entrou e falou assim, pode demolir? Mas como assim, Jesus? Demoraram, foram 48 anos pra fazer isso daqui? E aí a mensagem era, o que você sozinho, o que os homens fazem quando você tá desconectado do seu propósito, cara, demora. Agora, uma vez que você está interligado com o seu propósito ali, com a espiritualidade lado a lado, as coisas assim, ó. É, porque imagina, eu demorei 10 anos, porque eu não sei, tipo assim, olha que louco, eu sempre sentia, cara, eu não tô no lugar certo, eu não tô no lugar certo, eu não tô no lugar certo. Beleza, o que eu deveria ter feito? Ter pegado o dinheiro que eu ganhei e ter ido estudar autoconhecimento porque eu sentia que era isso que eu queria fazer. E a gente sempre tem medo daquilo que a gente veio fazer. Exato. Porque é muito forte. Aquele caminho que dá frio na barriga, você diz assim, ah, eu acho que eu não tô capaz, eu acho que eu não... É isso. É isso. Até porque se você perder isso, é a sua lição de pessoa, que você não vai perder porque você veio fazer isso. Eu peguei e fiquei me enchendo de coisas vazias, que era o quê? Festa, roupa, balada, tarará, não sei o quê, é, uma academia, enfim. Ali, eu fiquei ali. E aquilo não me completava, cara. Era bizarro como eu me sentia vazia. Ao ponto de hoje, assim, cara, um treino pra mim faz sentido. Sim. Pra mim tá aqui, comer um McDonald's com vocês faz sentido. Porque é esse McDonald's a gente tá conversando sobre coisas que a gente vai fazer depois. Sim. E olha só, que louco. É sobre você alimentar o prazer na sua vida. Você entende? É que era uma coisa em outra linha. Conforme você vai interligando com o que faz sentido, qualquer coisa vai ser muito gostosa. Coisa simples. E o que que acontece? Quando a pessoa não encontra dopamina em pequenas coisas ao longo do dia, ela vai precisar de grandes coisas, que é o que você fazia. Ah, balada. Ah, não, vou sair com os caras sexo. Ah, vou, meu. Qualquer outra... Válvulas de escape pra não olhar. Que não são saudáveis. E é a intenção do... Álcool, bebida, sexo. Do mal, né? Então, você vai ser sugado pra que você desconecte. Não faça o que você vem fazer. Paydrive. Então, assim, pra desconectar desse vazio que existe. Conforme você se preenche, você tá interligado, as pequenas coisas vão fazer muito sentido. Você vai via toa. E aí meio que... E aí que entra. Aí a sociedade não ganha com você, né? Você não é... Por exemplo, cara, eu tenho na minha conta bancária o que eu sempre tive, mas eu não vi o dinheiro ficar ali dentro. Porque eu tava sempre gastando com alguma coisa. Que eu não conseguia ficar... Que não fazia sentido, né? Que não fazia sentido. E é exatamente, né? Imagina, cara, o mal, ele pega... Pensa, caralho, aquela pessoa ali, se eu deixar... E olha que ele... O mal, ele age até nas pessoas do bem. Aham. Porque tinha uma amiga que chegava pra mim e falava não, você não tem nada a ver com isso. Você é a cara do marketing. Mano, era nítido na minha cara. Que eu não... Eu ficava cansada. Hoje em dia, eu dou uma aula atrás da outra. A aula não, a gente dá uma mentoria atrás da outra. A gente chega meia noite e aqui, ó. A gente faz um churrasco, se precisar. Né? Antes eu dava duas aulas e eu saia assim, caralho, mano. Morta. Morta. Porque não fazia sentido. Sabia que o propósito daquilo... Cara, não tem... Não tem cabimento. E o dinheiro não ficava. E o dinheiro não ficava. Por quê? O dinheiro... Aí que entra. Você, às vezes, olha pra um cara, ele tem grana, ele tem tudo. Ou ele parece que tem grana porque ele comprou um carrão, ele... Tem tudo. É. O dinheiro na mão daquele cara, ele não prospere, ele não multiplica, cara. Não, e aí você olha assim, cara, mas o cara parece que tem tudo. Aí dá assim, ó. Duas semanas de depressão. Ah, tô mal. Ah, disse que... Por quê, cara? Porque você tá completamente desconectado. Porque você tá fazendo coisa que não era pra você estar fazendo. Você entende? Porque a vida te move pra você entrar no fluxo. Não, e a espiritualidade eu virei e falo assim, cara, a gente precisa fazer alguma coisa aqui. Você nem consegue prosperar naquele caminho. Porque não é... Eu não conseguia. Não é pra ser. Real, assim. É... Tem mais alguma coisa? Então, assim, se você tá sempre assim, cara, você ganha dinheiro, mas não fica na sua vida. Você fica ali, ó, procurando várias coisas pra fazer, pra encher a cabeça, pra encher sua vida, você não consegue ficar em silêncio. Que é porque justamente você tá fugindo do que você precisa fazer. Não é normal. cara, você tá ali mais do que três vezes na semana, pistola, porque tá indo trabalhar, meu, cansado, sem energia, sem força de sentido pra vida, tem alguma coisa de errado? Você precisa procurar o seu caminho. Você tá perdido. Até quando? Isso é hoje, né? Aí você fala assim, ah, não, Fernanda, mas eu tenho 30 anos, cara, começar outra coisa. O tempo vai passar de qualquer maneira, a não ser que você morra de hoje pra amanhã. Então, assim, o que você prefere? Você prefere chegar na sua velhice completamente frustrada ou você prefere chegar próspera ali, meu, matriarca, braba? Você entende? Próspera, abundante, feliz, leve, ou aquela velhava jeita? Você entende? Nossa, não ficou bacana aqui. Ou você prefere... Aquela pessoa amarga. Aquela pessoa assim, cara, amarga, sabe? Aquela senhora que fala assim, nossa, briga com todo mundo, manda em todo mundo, sabe? Aquela coisa assim, pesada. Caos. Diferente daquela voz, tipo, cara, nossa, vem, vamos todo mundo lá pra casa, vem, vamos fazer assim, vamos fazer assim. É diferente, entende? É completamente diferente, mas o caminho desse destino você decide agora. Entende? É agora, a vida é agora. Assim, outra coisa que eu ia falar, o prazer na cama tá interligado com o prazer na vida. Freud explica. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tô sem libido, tô, cara, não quero ficar com o cara ou não acho ninguém. Meu, como que tá o seu prazer na sua vida? Você entende? Porque é um reflexo. Se você não vê prazer em nada, não tá normal. Não tá normal, porque quando a pessoa fala que tá sem libido, geralmente é aquela mulher que tá o quê? Cansada, frustrada, sobrecarregada, que ela tá ansiosa, querendo controlar, querendo mandar. Você tá longe da sua conexão. Você entende? É lógico que, meu, mulher estressada não quer transar. Você entende? Até o homem, cara. Também, porque é muito cortisol. Ou ela quer, mas ainda assim não vai ser uma coisa saudável. Ela faz por obrigação. E sabe o que é mais louco? É muito doido, né? Porque depois que a gente vai abrir a mente em relação a várias coisas, uma das coisas que o despertar me trouxe foi uma visão completamente diferente do sexo. Tipo, não, completamente diferente, velho. Tipo, as conversas que a gente tem, é por isso que eu digo, é muito importante você estar com pessoas que têm experiência são diferentes. Porque até as outras coisas, até alguma coisa como o sexo, que é uma coisa que... É diferente. É, deixa eu falar de um jeito diferente. Ah. É... É que a gente tem que ir. Vai matar a gente? Tá comendo, Rick? É... É, o prazer da cama... O prazer na cama vem do prazer na vida. Então, se você tá sem libido, é porque justamente a sua vida não vai bem. Você entende? Não tá legal. Você não tá tendo prazer em outras coisas. Então, principalmente, né, que fala assim, ah, porque se você não tá transando também, a sua vida não vai bem de qualquer maneira. Cara, porque é justamente isso. Não, não ficou bacana. É difícil, hein? Eu vou matar nós. Aliás, olha que oração. Moça, só a última fala, tá? O prazer na cama vem do prazer na vida. Então, se você tá sem libido, é porque você tá sem prazer, você tá sem vontade de viver. Você não enxerga a beleza, a vontade de fazerem outras coisas. Você tá completamente desconectado do que você veio fazer nessa terra, você não tá vendo sentido, não tem força pra nada. Entende? E é justamente quando o seu trabalho não tá fazendo sentido, quando você tá com problemas familiares, quando você tá com problema com você mesma. Você entende? Pode ver a razão disso, a raiz de tudo isso, o seu emocional, que você provavelmente tá o quê? Sobrecarregada, cansada, frustrada, mandona, querem controlar. E aí você bota a culpa no outro, né? Aí você fala, ah, eu tô sem libido. Não, a culpa é sempre do outro. Tipo assim, ah, é o outro que não me atrai, é o outro que não faz, é ele que tem que fazer. Meu, mexe a bunda, pelo amor de Deus. Fechou? Beijo, boa noite!